gravando, gravando, aqui estamos nós, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Esporte FM, o seu bunker esportivo, hein? Lá fora o mundo está acontecendo e aqui a gente está falando de esporte, esse é um ano quente, tem muito futebol, tem Olimpíada também, vocês estão percebendo que toda semana aqui a gente traz um convidado diferente, de alguma vertente diferente, hoje é ele, meu brother, já há alguns anos trocamos muitas ideias, tem um passado aí, todo de televisão também, nos bastidores, que também é um lugar onde a gente se encontra e pode trocar bastante ideia também, porque já fizemos bastante isso, mas hoje em dia a gente troca ideia aqui, na frente das câmeras. Bolivão, aqui estamos nós, hein, Bolivão? Beleza, mano. Mais uma vez aqui no bunker, você falou bunker esportivo, né? Mano quente, falando que eu estou aqui praticamente num cativeiro, há três andares para baixo da terra. Vocês que nunca mais viram o Bolívia por aí, ele está aqui comigo, entendeu? Mano, na verdade eu não apareci mais porque eu fui sequestrado há alguns meses, estou aqui nesse cativeiro, ainda achei essa máscara para poder gravar, mas realmente eu estou sumido, falaram que eu tinha morrido, mas eu não morri. Não morriu, né? Não morriu, né? Não morriu. Não morriu. Mas outro dia eu tive vida pela Casa TV ali também. É, a gente fez umas coisinhas lá. Boa. Não perdemos o Bolívia, né? Acho que não. De repente alguém resgata ainda, vai saber. Mas internamente, dentro desse coraçãozinho, você não está pensando em matar o personagem? Não, já pensei. Já pensei. Já pensei. Muitas coisas. Imagina. E cometer o suicídio de CNPJ. Mas você faria um conteúdo nesse dia? Não. 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 Seria exatamente para não gerar mais conteúdo, né? Seria uma contradição. Eu usar isso para ainda tirar algum proveito se, na verdade, eu estou querendo matar. Mas o mundo anda assim, né? O mundo anda assim. O mundo anda assim. Então, é. Está todo mundo muito louco, né? Está todo mundo muito louco. Você abre aí os seus Twitter, só tem umas paradas muito... Está todo mundo muito com os nervos à flor da pele. Só vê briga de trânsito. Isso. Gente fazendo uns bagulhos de... Hoje eu vi uma mulher... Outro dia eu vi um cara sair com uma barra de metal... Uma briga de trânsito. Não numa briga de trânsito. O cara era dono de uma padaria. Aí tinha um cara que abriu o notebook na mesa. Isso não pode abrir o notebook. Os caras ficaram bater no do outro. O dono do estabelecimento saiu correndo com o pau na mão. Ele levou um capote. Você viu que ele levou um capote? Foi lindo. Mas assim, umas coisas assim que você fala... O que está acontecendo, né, cara? Mas está tudo bem. Se tirando tudo, está tudo bem. Mas você tem acompanhado... Continua acompanhando o futebol, assim, todos os jogos, né? É um problema, né? É um vício. Quem gosta de futebol não é a única coisa que eu gosto da minha vida, mas é uma das que eu sempre curti desde criança. Então a gente... Eu até tentei ficar um pouco longe, mas chega na hora ali e falo... Meu, eu não vou ver jogo do meu time. Chega na hora ali e você... Tem um time que as pessoas sabem ou não sabem? Então, o meu time oficial é o Sport Club do Recife. Verdade, tem razão, eu lembrei. Mas aí ficou molhando as teorias da internet aí, né? Isso. O pessoal fala que eu torço pro Corinthians. É isso. Mas... Mas assim, ó... Não existe nenhuma prova. Tá bom. Mas vamos supor que você torcesse pro Corinthians. Vamos supor. Vamos supor. O momento atual deste time de... Você torce pro Corinthians. Tô, eu sou corintiano. Cara, que tristeza, hein? Meu Deus do céu. Ah, é muito louco porque quando você acha que não dá pra piorar, sempre arruma um jeito. Então, o Corinthians já tá assim há um bom tempo. Desde 2017 foi a última vez que o Corinthians foi campeão de alguma coisa realmente importante. Sete anos. Já faz sete anos. Vai fazer sete anos. Foi campeão brasileiro. Brasileiro que ele é. Já faz seis anos, né? Porque a gente tá com o comecinho do ano. Foi no fim do ano. Mas enfim, já faz um bom tempo e já faz um bom tempo que o Corinthians tá com problema e a gente sabe que o problema começa da diretoria. E daí quando tá bagunçado lá dentro e é uma marca do Corinthians não ter se profissionalizado nesse sentido, porque se você for ver o Palmeiras, o Palmeiras há uns anos atrás era conhecido, por exemplo, quando foi o ano que o Santos deixou de rebaixar o Palmeiras? Que o Thiago lá fez o gol, o Santos poderia ter rebaixado o Palmeiras a partir daí? O Palmeiras virou a chavinha, né? O Palmeiras era um clube que tinha muitos problemas de amadorismo na gestão. A gente vê dessas, o Mustafa Conturs, toda a panelinha dos italianos lá, dos carcamanos. Ih, só tomando a bótia, né? Dos carcamanos do Amendoim. Perfeito. Então o Palmeiras era com essa coisa de gestão de clube de bairro, se apequenava, né? Muitas vezes, tanto é que caiu duas vezes e quase caiu a terceira. Pode crer, cara. E que não tinha base nenhuma, então não formava jogadores pra jogar no seu time e muito menos pra fazer caixa. Nunca tinha ganho a copinha, né? Nunca tinha ganhado a copinha. Então, de repente, o Palmeiras virou um clube que tem uma gestão de primeira, que tem gente com visão das coisas que foi... Organizada. Sabe assim, você percebe que tá organizada a casa, assim. É, e não é só dinheiro da Tia Leila. Não, né? Você vê que os caras construíram, deram uma melhorada no CT. Profissionais bons. E a base, mano, hoje é uma das melhores do Brasil, se não for a melhor. Então venderam um monte de jogadores, formaram e venderam vários jogadores por um puta preço bom. É, não para de vender. Saíram alguns fenomeninhos aí, tipo um Gabriel Jesus, né? Que na época tinha até mais potencial. Hoje em dia, o Hendrick agora que acabou de sair, assim, né? Ah, teve vários, né? Que o Palmeiras formou e vendeu. O Danilo. Verdade. Que também era jogando muito, né? Até ser vendido, que quando ele foi vendido... Aí deu uma cara que quem foi vendido e se deu bem lá foi o Murilo. Foi vendido por nós, pelo Corinthians. É um dos melhores zagueiros da Premier League. Isso, já ganhou pela terceira vez o player, é, Youth Player of the Month. A pouco o City contrata ele. Eu acho ele, é... Muito bom. Ele é a cara do Company. Você lembra do Company? Ah, lá. Pode crer, mano. Ele é igual. Ele é igual, né? Ele foi pro City. Se ele for pro City, ele é o companhinho. O companhinho. Companhinho. Little new company. E ele joga bem. Aí você vê, o Corinthians continuou com esse tipo de... De administratividade. É, Grêmio. E aí você vê que ficou uma cota com lá a turma do André e do Duílio, que queria eleger o André Negão, que você vê que é uma pessoa completamente despreparada em todos os sentidos. E aí tinha uma oposição e se mostrou também despreparada. Porque começou errado, né? Claro que herdou um monte de problema, mas você vê que algumas atitudes são completamente amadoras. Completamente, cara. Completamente. E quando eu comecei a ouvir no começo do ano, eu falei assim, se esse cara tá falando, deve ser isso aí mesmo. Mas assim, na minha concepção, meio estranho, né? A gente tava na... Já chegou a falar muito. É, tava na merda e agora virou tudo. Acabou a farra. Acabou a farra e veio um monte de patrocinador e não sei o que. Vão ganhar tudo. E o que entra e fala um negócio desse? Que trabalha quietinho primeiro, né? Perfeito, cara. Trabalha. E tudo estaria dando muito mais certo nesse sentido. Traz mesmo um discurso mais... Até fala, ó galera. Talvez seja meio difícil agora nesse começo aí e tal. Igual jogador que dá uma emocionada. Os caras entraram e já deram uma emocionada. Também, né? Sabe aquela ansiedade de mostrar, de fazer, de acontecer. Aí o diretor lá, o Rubão CC, deu nas palavras, o presidente também. Eles podiam chegar mais pequenininho. Total. Total. E aí o lance dos jogadores que eram pra ficar e foram embora. Enfim. Que vergonha. É, derrapando aí. Aí a gente viu o problema do técnico, que nunca foi o técnico do presidente. Porque o Duílio fez aquele contrato absurdo de dois, três anos. Quatro, é, três anos. Com uma multa absurda. Ou seja, eu não vejo perspectiva de nada de muito... Aí você fala, pô, como que vai formar um time, não sei o que. Os caras estão comprando jogador, estão pagando multa do mano, não sei o que. Comprando no sentido, assim, fazer negócio. Mas pagar que é bom. Exatamente. Não paga ninguém. É. E assim, cara... Aí vai fazendo dívida. Quando você mexe num futebol manager da vida, um modo carreira... Cara, até no modo carreira tem gente que administra clube melhor. Meu, seca as dívidas, segura um ano, traz a base, que é mesmo, não sei o que. Faz um tetris ali, que não é muito difícil. É um quebra-cabecinha que, se você montar direitinho... Tem um monte de time montando esse quebra-cabeça direitinho. Times com menos expressão a nível nacional do que o Corinthians. Que mostra que não é tão difícil assim. Agora, precisa deixar de lado. É politicagem, ego. Esses caras têm muito ego, sabe? E esses caras que estão lá no clube, tipo o Rubão, por exemplo. Falaram que ele que ajudou a eleger o Augusto com os votos dos sócios que estão lá. É um cara que está lá no clube direto. Claro. Não é exatamente um cara que é pé do ramo para ser o diretor de futebol. Isso. Ele é o tiozão do Corinthians. O tiozão da piscina. É, e o que faz a gente surtar é que, meu, quem decide o futuro dos clubes, né? Ou seja, quem vota em dia de eleição são sócios do clube. Sócios do clube não necessariamente são ligados ao futebol. São sócios. São a turma da bermuda, do chinelão. E tá ligado? E quando você para para imaginar e para perceber isso, aí você fala, é, realmente, né? O que estão decidindo aí não é o futuro do time, é meio que o futuro do clube ali. Seu presidente vai me facilitar aqui também minha vida aqui no clube também. Tô querendo. Talvez eu tenha uns esquemas ali de um empresário também, eu consigo levar a jogadora. Tô com frieira e não vou passar no exame médico da piscina. Isso, esses pequenos favores, tá ligado? Que o cara não tá nem aí do jogo do Corinthians, ele quer o pequeno favor. É, pra sair o exame médico na piscina. A gente sabe que não é uma coisa que você pega uma varinha e resolve. Sabe que a gestão anterior tem um monte de cagada, um monte de dívida e tudo mais. Demora, isso dá pra entender também. Vamos dar um tempo, a gente só tem um mês, né, da gestão dos caras. Mas a gente já viu que foram feitos alguns erros muito juvenis. Sim. Vamos ver o que vai acontecer agora, quando a gente tem que fazer um projeto de médio e longo prazo, não é? Isso. É uma coisa que você vai construindo uma outra mentalidade. Você vai contratando, se livrando de gente que tá lá encostada há um tempão, só que não vai sair do lugar. E contratando gente nova com outro tipo de mentalidade que as coisas vão acontecendo aos poucos. É, e contratando reserva aqui. Nesse ano, primeiro ele vai ser um reserva, mas você já tá construindo ele pra assumir o posto daqui um ano, dois anos, né? A transição do Cássio, por exemplo, não sei se ela tá sendo bem administrada. É, eu acho que o Corinthians é um time que não sabe muito bem fazer isso. Total. Das duas, uma. Ou chega uma hora que simplesmente se desfaz de um cara que foi muito importante pro Corinthians, entregou muito e simplesmente se desfaz de um jeito tosco e é sacanagem. Que é a cara, né? A cara. Ou isso, ou então, aqueles caras da fiel gratidão, tipo, os caras chamam no Twitter. E é aqueles caras que, por terem uma gratidão por tudo que o cara já fez, não querem que ele saia do time nunca mais. Então, assim, tem caras que ficam lá, mesmo já acomodados, mesmo já envelhecidos, mesmo já que visivelmente não estão com o mesmo tesão de jogar, vai ficando porque, porra, é o cara. É, e não pode tirar ele do titular, né? Porque, lembra o Totti, o Totti lá na Roma? Tipo, no último ano, nos últimos anos, ele não era mais o titular. Sim. Porque, mas também tinha consciência dele, de entender, né? Mas ele ainda era uma figura importante. Então, ele entrava nos últimos anos, a torcida, é importante pra torcida, pro espírito do time. Por isso que tem que realmente conduzir e administrar. Não dá pra simplesmente chegar no final do ano e falar, vamos pensar agora. Aí ele vai sair, né? Tá bom, então valeu aí, Caccio, não sei o que, pô. É, eu acho que, pelo que demonstraram até agora, começo de temporada, de novo, talvez a pessoa esteja vendo esse vídeo daqui a um tempo. Isso é a minha opinião agora, no dia 7 de fevereiro. Boa. O Caccio e o Fagner estão cansados, que foram o que sobrou dos caras das antigas. Dos cansados. Dos cansados, o resto, o Fábio Santos parou, o Renato, o Juliano, o Gil, enfim. E os que ficaram foram os dois e dá pra ver que eles, né? Não sei se era algum problema também com o técnico, daí os caras também já ficam meio assim, porque o mano deu uma cornetada no Cássio, deu uma cornetada no Ranieri, deu uma cornetada no Iroalberto. Aí os caras também já perderam a vontade de trabalhar com ele. Mas enfim, eu acho que o Corinthians tem um baita goleiro no banco, que tá pedindo passagem faz tempo. Verdade. O Cássio é o maior goleiro e, quiçá, né? O maior jogador da história do Corinthians. Fato, amamos. Ele merece um busto por tudo que ele fez pelo Corinthians. Total. Mas talvez seja a hora de mudar, sabe? É uma hora, chega pra todo mundo. Não tem problema disso, sabe? Claro que não. Não tem problema. Claro que não. Se o jogador aceitar de uma maneira legal, fica até bonito, é até bonito essa despedida do Cares, ele passando o bastão também de uma maneira bacana e tal, isso aí é legal. Cássio Roqueiro, né? Cássio Roqueiro, ele gosta de tipo o CPM 22. Da hora, pode crer, o Badão ia pegar amigo dele. Ele gosta de umas coisas tipo assim, os Rocking Nacional, sabe? Por que o Rogério Senni também é roqueiro? O Rogério Senni é roqueiro, mas toda vez que ele fala de Rock, ele só fala de SDC. Tipo o Benja, né? Que só fala de Iron. Isso. Exato. Então, o Rogério fala, eu amo o Rock, é espanto aí, SDC aí. Fala, pô, você só ouve SDC. Mas por que será que goleiro gosta de Rock? Será que o goleiro é realmente esse personagem mais louco ali do futebol, assim, mais roqueiro, alternativo? É, tem os goleiros que são doidão, né? Chilaver. O Chilaver. Nossa. Navarro Montoya. Maravilhoso. Que era do Boca. É, que tinha as camisetas que depois até o Rogério Senni... Os goleiros excêntricos. Tinha os goleiros Bandido, o Fábio Costa. Isso. O Ronaldo Giovanelli andava com o Trabuco. Perfeito. Tomava isso. O Bruno. Que é roqueiro também. Não, Bruno, não. Esse aí nem esse. Esse aí já é outra página. A gente já vai pra outro rolo. O rock é outro. É. O rock é outro. Meu Deus, né? Rock pesado. Mas goleiro... Lembra o... Não era Raveli, que era o goleiro da Suécia, quando o Brasil pegou lá? Sim, carequinha. Isso, era doidão esse também. O da Alemanha lá também era doidão. O Kahn. Oliver Kahn. É, o Kahn. Era louco. E o Barthez. O Barthez era da hora também, o carequinha da França. Era mais delicado, eu acho. Era mais delicado. Eu caia de francês, sabe? Não, acho que era uma... E a gente tem bode dessa seleção, né? Dessa turma da França, né? É, porque os caras... A gente é freguizão da França, né? A verdade é que o Brasil... Ah, o Brasil perdeu pra França em três copos. 86 nos pênaltis. Putz, pode ser. Aí foi 98 na final 3x0 e depois em 2006. Isso. E essa geração francesa ali era muito... Tanto que o Deschamps até hoje é o técnico, né? Sim. E os caras continuam sendo, meu... Não, tinha muito craques. Pra mim, os maiores craques, claro, tinha Ian Rios e Dani, que são as maiores... Mas o Patrick Vieira jogava muito. Muito, hein, mano? Muito a bola. Dior KF, lembra? Dior KF era um bom atacante. Petit, Blanc. Blanc. Turran. O Turran foi um dos melhores laterais direitos da história. Era um time embaçado. E a França tem essa miscigenação, né? Sim. Que hoje em dia o Chouameni... Sim. Que, meu, então mistura ali uma categoria com força física. E hoje em dia tá muito mais os... Os... Os forças físicas, né? Os dependentes de africano. Total, cara. É. Que, tipo, o time da França hoje tem os craques mesmo, são os negão, mano. E você vê, assim, quando você pega o álbum... Outro dia eu fiz esse comparativo. Peguei o álbum da Copa de 90. Peguei o álbum da última Copa. E fui comparando as seleções. E as seleções eram muito mais fechadas no sentido... Ah, a francesa é meio assim. Eram todos meio assim mesmo. Porque era mais, sabe... A seleção nacional tinha mais a cara daquele país mesmo. Hoje em dia tá muito aberto, assim. Tá muito miscigenado, né? Hoje em dia, você vê que a parada... Uma parada que é a discussão central da sociedade do mundo hoje é a imigração. Total. Então, assim, você vai ver nas eleições dos Estados Unidos, os partidos se dividem pelo posicionamento em relação à imigração. Então, assim, você vê o discurso do Trump e o discurso do Biden. O ponto central que vai dividir os eleitores... São os mexicanos, no caso. É sobre imigração. E não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E na Europa também, muito. E outro dia eu vi que tá sendo feito o terceiro partido da Alemanha que junta agendas, ideias da extrema-direita com a extrema-esquerda. Nossa. Então, assim, tem coisas que são agendas de esquerda e outras que são agendas de direita como a ser contra a imigração, né? Justo, é verdade. Então, assim, na verdade, esse tema é um tema central hoje em dia. É que a gente não passa muito por isso, assim, né? A gente até passa, mas é de uma outra maneira, eu acho. Não, porque a gente... Porque é a imigração mais interna que a gente tem, né? A gente é um país que foi colonizado e que foi estuprado economicamente em todos os sentidos, né? Culturalmente e tudo mais. As veias abertas da América Latina. Exatamente. E aí, a gente absorveu, né? A gente recebeu imigrantes e a gente... E o brasileiro recebe imigrantes. Agora, mesmo aqui... Já tá rolando uma intolerância, sim. Você vê, por exemplo, imigrantes que precisam. A minha família é da Síria. A família do meu pai inteiro é da Síria. É mesmo? Eu achava que era da Bolívia. É, isso aí é... Agora eu tô falando como CPF. A minha família, da parte do pai, é da Síria. Aham. E, aliás, eu assisti outro dia um filme muito bom que aborda esse tema. Chama The Old Oak. É um filme que é bem legal. Legal, vou assistir. É bem legal. Eu tava vendo falda esses tempos que a série lá... Falda é sensacional. Muito bom, é. É muito boa. E aí você... Aqui no aeroporto de Guarulhos tem problema de... Eles não sabem o que fazer com o imigrante. Deixa os caras lá em condições desumanas no chão do aeroporto. Pode crer. Os caras começam a pegar doença porque fica no chão com doença de, sei lá, carrapato. Um monte de coisa que ninguém tá nem aí. E tem gente que fala, tem que deixar assim mesmo. Ou seja, até aqui no Brasil, que a gente recebe imigrante de todos os que recebeu e que na sua sociedade é feita disso. Eu acho que é o Brasil que tem a maior mistura que tem no mundo é a gente. Os bairros dentro de São Paulo. Os bairros parecem o Epcot Center. Obrigado. O bairro sírio, o bairro árabe. Você vai lá no bom retiro, perto da Estação da Luz, é Coreia. Que é demais. De verdade, todos os do Oriente, mas principalmente Japão, China, Coreia também. Bixiga, Bixiga e os italianos. Bixiga sempre tem que Itália, a Moca tem muito da Itália. Ou seja, é um tema que, cara, é sobre isso, né? Então aí chega no futebol. Total. Porque aí você fala, porra, outro dia a seleção da Alemanha tinha três negros. Você pega o álbum de 90? Não, mas é isso que eu falo. É porque o mundo foi se abrindo. O mundo foi se abrindo. A gente foi... As pessoas... O mundo é um só, né? E aí existe esse territorialismo que... Foi criado, né? É, que foi criado. E que tem gente que tem esse sentimento. Então assim, até, por exemplo, brasileiros sofrem desse tipo de... Hoje em dia tem muito brasileiro lá em Lisboa, por exemplo. Lá em Portugal. E muitos relatam que são maltratados. E mostram vídeos falando, volta pra tua terra. Volta fazendo aqui. Tem altas histórias. E aí metade, metade, entre essas que eu não sei qual que é o número, metade da sociedade acha que, porra, vem aí. Eles estão tentando uma vida melhor, assim como muitos portugueses vieram pro Brasil em algum momento. Sim. Verdade. Não só pra descobrir, explorar. Depois, né? Vieram pra... Vieram agora no século XX e tudo mais. Como patriarão. Fugindo de guerra. Ou fugindo de algum problema. E muita gente não para e pensa e fala, porra, se for viver no seu sangue, você vai ter... Gente de muitos países da Europa, talvez. Da África, da Ásia. Isso. E que o seu sangue é formado. E que se não tivesse vindo pra cá, esse é você. Então, tem um corte que rola pela internet, que viralizou, que é um cara de extrema direita e ele tá ali num programa de debate e fazem o DNA, pegam o DNA dele e fazem... e ele tem várias raízes africanas, tá ligado? E ele fica, tipo, em choque, assim, porque... É, velho. É, velho. A história... Eu te ia falar, mano, você tem parente de lá. Mas o que a gente acha... Não, imagina. Mas, mano... Você não sabe a trajetória do teu sangue, cara. Essa trajetória do sangue é uma loucura, entendeu? É uma loucura. E eu não sei. É que cada um tem uma mentalidade. Eu não consigo ter esse tipo de mentalidade. De falar, não, aqui não. Sai fora, né? A gente é fruto dessa mistura. Perfeito. Como que eu vou chegar e falar, não, não quero misturar. Se a gente é os mais vira-lata do mundo, no bom sentido... Sim, sim. Qual que é o cachorro mais da hora? É o vira-lata. Eu tenho o vira-lata. Somo nós. É, somos nós, velho. Essa mistura boa, né? Mistura de tudo. De rata, de cultura, de etnia. Mas o... Bom, a gente tem belezas naturais e belezas... Tipo Gisele e Bint. Gente, a gente tem um monte que sai dessas... Dessas miscigenações brasileiras, cara. Sim, a Gisele eu acho que é mais Europa. Mais sulista também, né? Mais Alemanha ali. Mais Alemã, assim, né? Eu acho que ela não tem muito esse perfil de mistura, talvez. Verdade. Mas, por exemplo, quando uma França ganha o título mundial com o Mbappé... E aí? E quem é contra? Não pode comemorar o título mundial da França feito com o Mbappé. É uma bobeira, mas é uma parada que chega no futebol. Mas, na verdade, eu acho que é o centro de todo debate político... Perfeito. Hoje em dia, é essa questão social de imigração. E quando o cara é de outro país, naturalizar pra jogar em outro país, assim? Você tem, tipo... O que você acha? Cara, é difícil, né? Você vê um jogador, pô, o cara foi brasileiro e daí pra jogar numa outra seleção... Isso. Eu falo que deixa de descaracterizar um pouco. Eu acho que é bem diferente do que o cara que é nascido na França. Perfeito. Que os pais saíram de uma guerra, né? Fazem a voz nigerianos, mas o cara é nascido na França. Ou seja, ele é francês. Perfeito. Legítimo. Agora, você se naturalizar, porque na sua seleção não tem par... Você não tem lugar. E aí você fala, ah, mas nessa pequena podem me contratar? É tipo um mercenário que vai pra guerra. Isso. Aí não rola, cara. Aí tem um pouquinho de caráter de mercenário que vai pra guerra. Tem, tem. Não é em troca de dinheiro, mas é em troca de prestígio. Porque o cara não tem a cultura daquele país. Ele precisa, assim, pra se naturalizar, pelo menos ter a cultura daquele país dentro de você, entendeu? É, se o cara morar lá desde, por exemplo... Tipo um Jorginho, sei lá. O cara nasceu aqui, mas ele foi morar com 5, 10 anos lá, sabe? Por exemplo, se o Messi não fosse o Messi, mas ele não fosse tão bom assim, porque é um craque da Argentina. Mas se não tivesse espaço na seleção da Argentina, mas fosse jogar pela Espanha, você fala, pô, o moleque tá aqui desde 10 anos, 8 anos. É isso. Exatamente isso. Agora, se o cara chegou mais tarde ali, eu acho que aí já anula um pouco. Vem cá, a gente tá falando de figuras, a gente tá falando agora há pouco de figuras, figuras da internet, que o mundo tava muito louco e tal. A gente tá falando hoje aqui coisas aleatórias, né? Que a gente falou assim, vamos trazer uns assuntos... Me passou aqui pra cá, o Pablo Marçal. Você conhece o Pablo Marçal? Infelizmente, meu Instagram fica sendo invadido pelas asneiras. E eu tento dizer pro meu algoritmo, algoritmo aqui, não. Você não pode ver nem 3 segundos. Na hora você tem que falar, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Mas eu acho que o cara tem um poder bizarro de pacto com alguma entidade. E mesmo que você fala, não interesse, vai aparecer. O cara aparece, mano. Ih, que... Porque também como ele tá sendo muito zoado também, tão criando um monstro. Então, mas é que na internet zoado é relevância. E ele vai se candidatar um dia. Mas já tá fazendo pra isso. Tá fazendo pra isso, mas cara... Eleitor ele tem. Eu não desacredito mais em piada que pode virar presidente. É isso. Eu desacreditava, agora eu não desacreditava. A gente já teve umas duas, três comprovadas aí, tipo, acontecendo aí, tá ligado? Então, assim, mano, é... Mas aí eu acho absolutamente bizarro. Eu já acho a sua parada de coach. Sempre achei um 7-1 do caralho. É... Acho que é um... Não faz sentido nenhum. E você vê o tanto que tem de gente facilmente freciável, né? Porque se você fala de porra... E os pastores aí, né? Isso, isso, é. Eles seguem essa linha, né? Um monte de pastor de mentira. Essa oratória, é. É... Aí você fala, puta, mas é difícil você questionar a fé das pessoas. Porque mistura com religião. E aí é um campo sagrado. Sim. Que, na verdade, pra mim, faz parte do meu sistema. Só que aí você não pode entrar nessa esfera porque você mexe com a fé da pessoa. Nesse caso, não existe fé de porra nenhuma. Perfeito. Você só tá sendo idiota mesmo. E as pessoas se mostram altamente manipuláveis. E gente que tem um dinheiro pra pagar 5 mil pra ir num almoço com esse cara. Inacreditável, assim. É inacreditável. É inacreditável. E você acha que ele daria certo num... Ele fala tanto de que ele salvou o helicóptero, que ele salvou... Você acha que ele salvaria um clube de futebol? Pablo Marçal pra presidente de um clube de futebol? Ele falou que aprendeu a dar ré no cavalo. Que fez... Nadou. Nadou em um dia. E um dia ele aprendeu, pegou o mindset ali, porque o negócio dele é o mindset. Eu sou água. E pá. Isso é o água. É a sua água. Eu sou a mãe. Não, é o Bruce Lee, mano. Be water, my friend. Be water. Be water. Be water. Maravilhoso, cara. Pablo Marçal. Mas assim, velho, esse é... É um cara que tem o dom da oratória de enganar gente besta. Uhum. Então é muito mais culpa da gente besta do que dele. Com certeza. Com certeza. Ele tem tanto idiota... Ele só tem espaço porque tem gente dando esse espaço, né? Agora, é... Cara, eu tenho visto assim... A gente tem visto... É um assunto um pouco chato, mas assim... A gente tem dois caras que foram ídolos brasileiros aí, né? Do futebol. Cara, envolvido numas paradas assim, né? É... Policiais mesmo, assim, baixo astral, pesadas. É... E assim, faz muito tempo que a gente não ganha a Copa do Mundo. A gente, sabe? A gente vem também de um fenômeno de Neymar aí. Agora vem o Hendrick meio... Ah, as roupinhas do Hendrick. Parece o Pelé, né? Ele vem meio parecendo que ele vai vencer uma antítese disso e tal. Mas é triste, né, cara? A gente olhar essa turma toda aí, que a gente gostou muito e tal. E vê como eles observavam o mundo, assim, né? Como o jogador brasileiro, na sua maioria, observa o mundo. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu mando aqui. Eu sou muito pica. Eu não sei o quê. E que feio, cara. Isso é... Parece o fim de um ciclo muito triste, assim, mano. Como é que você enxerga essa parada toda, assim? Você tá falando de quem? De Robinho e Daniel Alves, assim, é. É... Mas como o contexto comum todo, assim, do jogador. A cabeça do jogador, sabe? Usando isso como... Eu acho que não é só a cabeça do jogador. É a cabeça do homem que foi validada ou normalizada durante muito tempo. Né? Quando você é moleque, você tem umas ideias tortas, assim. Quando eu junto uns moleques... Só fala merda. Quando você é homem, você só pensa em merda e fala merda. Né? Né? Quando esse moleque é um moleque que não tinha... Às vezes não tem estrutura familiar. Às vezes não tem estrutura emocional. Às vezes não tem alguém ali pra colocar. Hoje em dia os caras são cercados por um monte de gente ali de... Inclusive de coach, de vida, né? Ou empresário. Exato. Ou de media training. Hoje em dia os jogadores são mais cercados de profissionais, que eu também não vou questionar. Mas muitos deles não tinha ninguém pra falar não. Não tinha ninguém pra falar assim, ó. Corre pelo certo. Isso. Ó, isso aqui não é legal. Isso é crime. E eu acho que esse comportamento masculino de se aproveitar de uma fragilidade de uma mina, ou que ela tá bêbada, ou que ela tá sozinha, ou que ela tá X, é uma coisa que acontece direto. E não é só com jogador de futebol. Verdade. É uma coisa que acontece direto. É que o jogador entra nesse mundo do milionário, né? Isso. E ele vai ficar muito famoso. E eu acho que o problema da fama e do dinheiro é que dá uma falsa sensação de que você pode fazer tudo. E que não vai acontecer nada com você, porque você é o pica. É. E nas internas deles, você sabe. O papo é muito... E aí, pegou... E aí, quantas... Aquela coisa, assim, sabe? E a mulherada, no geral, sempre vai ter as minas, as marias chuteiras. Sempre tem umas minas que querem se aproximar. Na balada, sempre vai ter ali. Sempre vai ter, porque as minas também são, tipo, não... São minas que talvez não tenham acesso a esse tipo de rolê. De repente, ela quer dar um rolê de lancha. Ela quer tomar da melhor champanhe. Vendo um jogador de futebol a entrada pra isso, né? Pra ter uns rolês da hora, de graça. Entendeu? E aí, a mina topa, vamos sair com o fulano e com o jogador lá e os amigos, que a gente vai pro camarote, a gente vai beber todas, a gente vai, de repente, pra uma viagem, a gente vai pra um hotel de luxo. Só que os caras estão numa... Outra intenção. Não, mas ela já, às vezes, sabe também. E tá afim da bagunça também. Mas, às vezes, não é isso. Daí, ele acha que, de repente, todas as minas que se aproximam... Estão lá pra isso. ...de um certo tipo. E aí, acha que pode fazer o que quiser, entendeu? E aí, a gente vê que o mundo todo já começa a discutir essas coisas de uma outra maneira e ser vigilante em relação a isso de uma outra maneira. E de julgar e de condenar isso na internet ou na vida de outra maneira. Então... É, e de você ver, cara, uns caras que assim, tipo um Daniel Alves, que pareceria que jamais... De repente, o cara tá lá naquele vídeo, sabe? Com a cabeça abaixada num tribunal, com os anéis olímpicos, inclusive, tatuados, né? Que ontem eu tava tendo esse debate, assim, que choque, né? Porque, realmente, os anéis olímpicos têm uma simbologia muito, né? A Olimpíada tem uma simbologia de honra muito grande e tal. E o cara tá ali e tal. Então, assim, meu, eu observo isso, assim, não consigo deixar de observar e falar, meu, olha que coisa, né? Como o tempo, né? Porque o Daniel Alves, o cara que mais ganhou. E o tempo é muito louco, né? Agora o cara tá ali e, assim, ninguém mais fala. E aí, quanto menos, e vai ficar esquecido mesmo, porque, assim, tem... Você pode ter uma vida de glórias, cara, mas se você é desses, entendeu? E faz coisas assim, você não vai... E tá tudo... E vai tudo pra ajustir os documentários lá do Robinho, lá, áudios do Robinho, lá da UOL. Exato. Forte. Acontece muita coisa, assim, desse tipo aí, pro baixo dos planos, né? Pato. Porque o jogador tá nesse... A maioria, até hoje em dia, tem esse jogador que é religioso, que não vai nesses rolês. Ah, essa cultura de pagar pra levar a menina e deixar... E, às vezes, é casado, deixa no... Tem... Há uma cultura interna aí que, cara, que não vai... Não faz bem, definitivamente não faz bem. De sair no rolê, eu não vou julgar. Claro, porque se eu fosse jogador de 20 anos... Também ia sair com 21 anos. E ficou bonito da noite pro dia. É, eu ia dar, ia fazer merda. Não tô falando merda desse tipo, pelo amor de Deus. Também não, de batinha. De sair, de pegar um monte de menina. Da polêmica, isso. De pegar as mulheres. Sair bêbados, vai balar. De ficar doidão. Pô, eu não vou julgar. Tô falando que tá certo. Mas eu não vou falar assim, porra, os caras são fodas. Mas isso aí é uma coisa... Isso é normal da idade, tudo mais, ainda mais que o dinheiro. Isso. Agora tem que saber os limites, né, cara? Quando você falou da equipe que os caras têm, né? Tem o coach. Tinha que ter um psicólogo muito foda mesmo. Que não bate de... Que nunca tá com a crew. Que só aparece pra dar ali, realmente, né? E outro dia eu tava falando com o Zé Elias aqui. Cara, o Zé Elias chegou a comentar sobre sexóloga. E eu achei isso uma ideia do... A gente tava falando do problema do jogador com sexo. Até porque, molecada, 21 anos. Hormônios a mil, não sei o quê. Abalado. O mundo começando a acontecer e tal. A sexóloga... Porque eu convivi com uma sexóloga. Eu fiz um programa chamado Escola para Maridos, na Fox. E tinha uma sexóloga, Ana Canosa, que é da UOL, que é uma baita. E, cara, é muito legal a maneira. Porque a sexóloga, ela vem por um outro viés, assim, sabe? Ela pega o cara por um outro lugar. E, meu, eu comecei a dizer... E tô propagando essa ideia de sexólogas dentro de clubes de futebol, assim, tá ligado? Sim. Conversar, assim. Papo reto mesmo, assim. Falar, olha, filho, se você tá sentindo um daqui e tal. Sim. Segura, segura, segura um daqui e tal. Você consegue, cara, às vezes, evitar essas merdas, assim, né? Porque você vê que tem muito... A criação sexual do homem é diferente da mulher. A gente cresce... Eu não cresci vendo vídeo, porque na minha época não tinha visto. Era que a revistinha. Era que a revistinha. Ou o vídeo alugado da locadora... Naquela sessão. Na quartinha separada. Quando dava pra ir na sessão. Então, assim, homem gosta muito de assistir esses vídeos. De x-vídeos e os caralho. E filme e blá blá blá. Isso. E aí a gente cresce, talvez, tendo a ideia de que sexo é daquele jeito. Que é uma coisa meio... Que não é uma coisa... Orgânica. Orgânica de duas pessoas. É a mulher subjugada. É sempre a mulher como um objeto. E o homem como o leão da floresta. A Ana Canosa fala isso. E ela fala que, às vezes, o homem também tem um pouco de preguiça de ser toda hora o leão da floresta também. Tem que ser o que vai, pega, puxa, bate, bate. Porque todo sexo tem que ser um grande vídeo. Tem que ser um vídeo de um milhão de views no YouTube. Não é esse vídeo. E acha que isso aí... E aí, como a oferta é muito grande... Esses caras têm um monte de menina. Qualquer lugar que vai, tem uma menina que... Ah, você quer vir? Vem aqui no meu quarto agora. A menina vai lá. Entendeu? Então, acaba virando uma coisa meio descartável. E sem o mínimo de... De conexão. E eu não tô falando aqui que eu sou contra sexo. Aham, sim. Tô só falando que é muito exagerado pra esse lado. Dessa coisa bem, né? E aí, tem uns caras que acabam viajando. Exatamente. Os caras que perdem a mão. E você acha que talvez uma nova geração possa subverter? Você acha que o Hendrick é uma contramão desses últimos ídolos do futebol? O homem que tá namorando. Ele fica postando fotinho. Ele tá apaixonado. Ele fez o gol, tirou a foto do short. É uma merda também. O homem apaixonado é o ser mais trouxa que tem. É mais trouxa do que vai no Pablo Marçal. O homem apaixonado é o ser mais influenciável, mais idiota que pode ter. E ele vai olhar pra trás um dia e vai falar, o que que eu fiz ali? Ele tá com 16 ainda, 17. 17 é muito novo, né, cara? Ele tá apaixonado. Quando eu tava 17, eu tava namorando também. Eu namorei dos 15 aos 22. Eu tive 7 anos. Mas eu tava apaixonado. E assim, então ele ainda não pegou essa coisa das merdas. Ele tem que ficar falando não ali, né? Isso. A mulher tá já, a namorada tá já. Sim, imagina o assédio que esse... Assim, o assédio no sentido de mensagem que ele não deve receber, né? Mas é isso, cara. Eu não sei se eu acredito que é uma mentalidade que não é só de jogador de futebol. Então é uma coisa que a gente, nós homens principalmente, a gente tem que mudar como sociedade. Perfeito. Não só o jogador. O futebol é uma extensão, né? É que é o nosso rockstar, né? O futebol é o rockstar brasileiro. É o rockstar brasileiro. Além dos MC, né? É. Mas o que atinge em fama internacional, assim, desse jeito, é um jogador, né, cara? Muito louco. Cruzeiro do Neymar, você foi? Nossa, cara. Foi lá, curtiu um showzinho de... Com essa camiseta do Ratos de Porão. Eu acho que é o último lugar na vida que eu ia passando. Qualquer outro, mano. Qualquer outro lugar. Por que ele fez um cruzeiro? Me conta. Não sei, mano. Alguma ideia do pai dele, né? Pra girar gana, né? É, e ele tá machucado. Ele tá lá só, tipo... Eu não consigo entender. Se você fala Neymar pra mim, eu não consigo entender as escolhas do cara. Você acha que ele deve continuar assim? Você acha que ele vai estar na seleção na próxima Copa? Não deveria. Não deveria, né? Não, velho. Ele não é mais um atleta. Não. Ele virou uma celebridade. A gente nem sabe se ele tá jogando bem. A gente nem sabe. Porque ele não joga, velho. Porque ele se machuca. Porque ele não tá nem aí. Já foi. Já foi. Neymar já foi. Já foi. Na minha, ele fala, porra, ainda é o cara diferente do Brasil. É, ainda é o cara diferente. Fala, tem outro craque que tem o recurso de futebol perto que ele tem? Não, não tem. Não tô falando que a seleção tá legal agora porque não tem o Neymar. Não é isso. Não tem jogador. Não tem os craques pra caralho. Não, não tem. Que a gente já teve. Não tem. Mas não pode ficar dependente desse maluco que já é ex-jogador, Bruno. E ele não tava nem aí, mano. É. E não importa se tá gordo agora ou não tá. Vai voltar a jogar, não vai lá na casa do caralho. E posta se tá gordo e não pode. Tá, mas já era, velho. Se incomoda com os haters e tal. Na verdade, o Neymar, que a gente esperava e gostava, se aposentou ao sair do Barcelona. Isso. Essa curva que ele pegou pro PSG, acabou a carreira dele. Isso. E por o que a gente sabe de outros jogadores, como é, como dá pra ser longevo numa carreira. Se você for, né, o cara mesmo, o Cristiano Ronaldo e tal, né, mano? É. A gente sente um desperdício. A gente sente, a gente tem uma sensação de... Até o Ronaldinho que abreviou a carreira, que teve um auge muito pequeno, que pra mim foi o maior auge que eu vi. Pra mim, esse dia de jogador que eu falo, quem foi o maior auge que você viu? O cara que era... É, né? É, o Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele tava no bar, era um bagulho. Era parar pra assistir o jogo, era um deleite. O que ele fazia era, era, é, é o futebol em forma de dum-dum-dum-quadro. Fato. A arte não era bola, assim. Porque você quase não vê outro fazendo isso, cara. E, por exemplo, ele era objetivo, não é a arte de ficar fazendo coisinha. A pirula tem objetividade. É um domínio de bola, é uma virada de jogo e bota o cara na cara do gol ali, que além da objetividade e da competência, efetividade, é plasticamente, é uma obra de arte. Pode crer, cara. Ele era dinâmico, forte e leve, bailarino, né? Isso. E o Neymar foi um pouco isso também. Foi também. Um pouco não, foi muito isso, né? Foi também. E ele, quando ele foi pro Barça... Ele no Santos, naquilo que o Neymar jogou de bola no Brasil, foi um negócio, assim, assombroso. Foi. Nossa, eu ficava de cara, cara. Assombroso. E na época tinha no FIFA, tinha ele, né? Porque tinha o Santos na época. Sim. Cara, então eu botava ele já. Aí quando eu falei, ele vai pro Barcelona, eu falei, mano, de um lado o Messi, do outro o Ney, cara. E, meu, foi muito espetáculo. Então, assim, ele ficou mais uma cotinha no Santos antes de ir pro Barcelona. Foi. E o que ele jogou aqui foi um negócio fora do Neymar. Aí, chegou lá, ele entendeu o lugar dele dentro do time. Ele não chegou lá querendo ser o dono do time. Perfeito. Ele falou, mano, aqui tá o Messi. Isso. Aqui tá o Suárez. Eu vou chegar... E ele chegou a pagar pau do Messi, né? Porque o Messi era o grande... Ele chegou ainda, tipo, caralho, eu tô começando a conhecer uns jogadores gringos. Mas isso me surpreendeu, porque é uma consciência que geralmente a gente não vê nele. Então, é uma consciência de... Consciência de classe. Ó, eu tô aqui, eu sou foda, eu sou. Jogo pra caralho, jogo, mas aqui é o Messi, mano. Perfeito. É um dos maiores da história. Eu vou ser o Robin do cara. E o cara tá aqui há não sei quanto tempo, ele nasceu no Barcelona praticamente. Luizito Soares já era pica no Liverpool, continua sendo mais... Os caras, só que eu tô chegando na Europa agora. Eu vou ser o terceiro aqui e ser terceiro nesse time não é nenhum demérito. Beleza. Aí o bagulho começou a andar, porque eles ficaram amigos e cada um queria tocar pro outro. E aí, porra, o Luizito tava disputando a atilharia. Dá algo pra ele. Pode crer. Era engraçado até. Ele limitou a vaidade dele. E aí ele encaixou perfeitamente. Ele era... Tem temporadas incríveis. 2015, que foi a final que ele fez o gol na final na Juventus. E jogou pra um caralho a temporada inteira. Aí depois ele vai pro PSG com uma parada que eu acho que quem botou na cabeça dele foi o pai dele. Pra ganhar um dinheiro... Você tem que ser o rei, você tem que ser o rei, você tem que ser o rei. Você não pode ser coadjuvante num time. Exato. Você é podre. Essa foi a cavada. E aí ele mudou esse... Porque chegou no PSG, já tirou a bola da mão do Cavani, que era o batom. Primeira semana. Ah, já é o camisa 10. Ah, é o maior dinheiro que pagaram. Ah, ele quer ser o melhor do mundo. Mano, você quer ser o melhor do mundo? Você trabalha, você não fala, mano. E ele zoava o Mbappé. Dizem ali nas internas que ele zoava muito o Mbappé, assim, né? Como o moleque mais novo. Que o Mbappé ainda tava chegando e tal. E depois ele acaba vendo aquele cara que ele meio zoava ganhar um protagonista que era pra ser dele, né? Vamos falar. Era pra ser dele. Só o que o Mbappé fez na final contra a Argentina, perdendo o jogo, já foi mais que o Neymar fez na Europa a vida inteira. E assim, ele jogou duas copas e ele chegou em duas finais. Na Europa não. Vou repetir aqui pra não dar erro no corte. Só o que o Mbappé fez na derrota da final pra Argentina, já foi mais do que o Neymar fez em três copas que ele disputou. Perdendo. Não foi? Perdendo, fazendo três gols numa final. Perdendo, ele já jogou mais bola do que o Neymar em Copa do Mundo, porque o Neymar sempre chegou pra Copa estourar. Na primeira estouraram ele no meio, na segunda, na terceira ele chegou bichado, mano. E quem chama a responsa da virada, da quase virada, do empate ali na final, é o Mbappé, né? Além de fazer, ele não se esconde. Tem um vídeo lá dele no intervalo também. Ele jogou duas copas. Ele chegou em duas finais. Ele já destruiu nas duas. Exatamente. Se tem alguém perto de conseguir chegar em algo do Pelé e tal, nesse momento é o Mbappé, realmente. E aí você chega no PSG, que depois vai o Messi? Também não consegue. Sim, não. A Línica, o Messi, parece que... E o Mbappé, era um ataque que é tão bom quanto o MSN. Sim, verdade. Só que a mentalidade dele já é outra. É. E assim, eu já citei aqui esse filme algumas vezes. Tem um filme que chama Sliding Doors, né? Portas Corrediças, que é com a Gwyneth Paltrow. O filme começa com ela descendo para um metrô e o metrô está fechando a porta. Assim ela consegue entrar. A porta fecha e o filme começa. Aí corta a mesma cena. Ela descendo para o metrô, a porta está fechando, mas ela não consegue entrar. E aí o filme se desenrola de duas maneiras completamente diferentes. E é louco a gente parar para pensar assim, como teria sido o destino se o Neymar tivesse ficado naquele Barça? O que estaria acontecendo hoje no futebol mundial? A gente poderia ter um cenário completamente diferente de futebol mundial, cara. Poderia se ele ainda mantivesse essa mentalidade. Talvez o Barcelona tivesse se mantido muito pica com o Neymar e dinheiro entrando. Eu só acho que não, porque o Barcelona meio que faliu. Teve problemas que foram além disso, né? Que não era mais esportivo, era problema de quebrar mesmo. É por isso que o Messi teve que sair, inclusive, né? Foi uma tristeza também. É, então tem isso aí no meio. Mas eu não sei se exatamente a gente podia imaginar a porta fechando dele ficar no Barcelona ou não escolher ir para o PSG. E sim, um time de Premier League, né? Ou para ser o melhor do mundo, ele continuasse na toada dele ou fosse para a Premier League, que aí ia exigir mais dele. Porque a Liga Francesa não exige, né? Não. E a gente tem uma sensação que a gente queria ter visto o Neymar na Premier. Naquele auge. Ele não foi. O Chelsea quase pegou ele. Ele não foi porque ele sabia que ele ia ter que treinar para um caralho. que ele ia ter que dar um... Porque lá na Inglaterra já não gosta do jeito dele de ficar caindo no chão. Pra caramba. Tanto que o Antony lá... O Antony lá acabou. Acabou. Mas também viajou também. Estava viajando. E aí o Neymar também não é dele. Ele falou, vou para a Premier League só se eu estiver muito afim de jogar bola. Olha o que ele fez. Não foi. Dá para saber muito fácil. É, velho. Dá para saber muito fácil. Agora vem cá, Bolívia. A gente criou um quadro aqui para esse programa hoje. Que é o 5... Não, aqui. Deixa eu pensar aqui no nome do quadro. É mascarado ou não é? Isso. Então dá. Nós criamos um quadro aqui hoje que é o seguinte. Com Bolívia hoje, é mascarado ou não é? Não, espera aí. Com Bolívia hoje, é mascarado ou não é no futebol? Eu vou falar os nomes e você me diz se é mascarado ou não. Tá bom? Muito bem. No meu conceito de mascarado. Isso. E aí se você achar que não é, você me fala o porquê também. Você acha que não é, tá bom? Tá bom. Carlos Alberto, você teve entrevista marcante, duas entrevistas marcantes com o Carlos Alberto? Duas entrevistas épicas, eu diria. A primeira, então, foi épica, com ele completamente embriagado. Você esperava que fosse ser assim? Sabia. Sabia. Eu não acho, só porque eu não acho... O Carlos Alberto aqui é jogador marrento, problemático. Ele é jogador porra louco em todos os sentidos que muita gente poderia categorizar como mascarado. Mas eu não acho mascarado porque eu acho ele autêntico. Boa. Ele não é um personagem, ele é aquele cara mesmo. Então a gente ficou trocando altas ideias, depois o Bayern ficou tomando uma e ele falando. Exatamente como ele é ali é o que ele pensa mesmo. Então eu acho que é um cara autêntico, eu não daria o rótulo de mascarado pra ele. Capetinha. Mesma coisa. Mesma coisa. O Edilson, bom, olha... Porque ele fala assim, eu fui melhor do que o Cristiano Ronaldo, eu fui melhor. Eu vou falar uma parada. O Edilson, primeiro que eu queria falar do Edilson, eu acho que ele é um cara subestimado no futebol brasileiro. Jogou muito, né? Ele jogava, os moleques que não viram o Edilson jogar, eu só vejo ele naquela treta lá com o Paulo Nunes. O Edilson jogava muita bola. Mas sabe o que é muita bola? E assim, a carreira inteira ele jogou pra um caralho. Você pergunta pro torcedor do Guarani, você pergunta pro torcedor do Palmeiras. Verdade. Você pergunta pro torcedor... Que vitória ele jogou? Não, jogou no Palmeiras, né? Palmeiras, é. Aí ele jogou no... Jogou no Vitória? Não sei, eu tinha a impressão que sim. É, pode ser. Corinthians. O do Corinthians. Jogou bem nos dois, né? Marcou muito bem nos dois. O do Flamengo, que ele foi campeão naquele lá com o Pet, que ele brigava com o Pet, mas jogava pra caralho também. Nossa, os dois deviam brigar muito. Ou seja, o Edilson é um puta de um craque de bola. Perfeito. Porque às vezes o Mascarado também é aquele cara que fala muito, mas pouco fez, né? Não. E esses... Os dois fizeram ali. E assim, você vê as opiniões dele, são polêmicas. E eu acho elas exageradas. Mas, assim, eu aumento, mas não invento. Eu acho que é exagerada, mas tem um ponto. Tem um... Ah, perfeito. Ele falou outro dia, foi, tipo, ah, você falou que o Sidor... Ele falou, não, mas igual o Sidor, aqui tem vários. Se você for ver, os gringos às vezes tem uma... Supervaloriza. Tem uma... Sabe, tipo, uma parada de... Como que diz, de marca? Aham, é, tipo, assim, de... De grife. Aham, sim. Que a gente, só porque é gringo, a gente é... Perfeito. Mas, assim, velho... O Sidor tem grife, né? E o Zidane, que você falou que não é tudo isso, ele fala assim... Ah, o Zidane só foi ficar bom, velho. Você lembra do Zidane jovenzinho, destruindo? É verdade. Porque é verdade. Não é verdade? Sim, o Zidane de cabelo, né? Quando só tinha o buraquinho aqui, ele não arrebentava tanto, é verdade. Quando ele era o 21 na Juventus... Ele fala uns semi-absurdos, mas tem um ponto, assim. Então, eu acho ele... Eu acho ele... Eu acho ele bom. Você acha que ele faz salto desses programas, assim? Que ele dava uma causada, né? Nos programas. O Neto, ele dava uma causada, mas... Ali deu rio, deu rusgo entre os dois, né? Eu acho que... Eu não sei se faz falta, mas quando ele fala umas coisas, eu acho engraçado. O Neto ficava... É, ele brincou. É, acho que ali não deu mais, é. Ibrahimovic. O Ibrahim é o mascarado do bem. Mascarado do bem, eu também adoro. Eu acho que ele é inteligente, eu acho que ele é um cara muito espirituoso. Então, esse personagem que ele faz é um pouco do que ele é mesmo, mas ele exagera 10 mil vezes e do jeito carismático. Com conteúdo, né? É, ele faz uma piada sobre isso. Ele fala, ó, eu sou o cara que se acha o Deus e eu vou ser sempre assim. E eu acho que ele é ótimo nesse papel. E às vezes tem gente que odeia o Ibra, porque não consegue captar. E eu tento explicar pra pessoa, mas é tipo o Conor McGregor, assim, que tipo assim, eu adoro o Conor McGregor e a galera acha ele muito impetulante, assim. Isso, é uma brincadeira. É sensacional. É, exato. Tem que pegar. Porque tem que ter cancha também pra você se fazer de bonzão. É, exatamente, tá ligado? Eu acho ele sensacional. Muito bem. Balotelli. O Balotelli é muito louco, né? Porque ele podia quase ver com o Flamengo uma vez, lembra? Lembro, cara. Imagina ele no Rio de Janeiro. Ele é a cara do Flamengo, cara. Sabe quem foi jogar com ele agora? Quem? O Speed Mendoza. Sabe o que jogou no Flamengo? Aqui eu vi você tweetando Balotelli e Speed Mendoza aí? Nani, português. Aonde eles estão jogando? Eles estão jogando no time da Turquia agora. Eu acho que o Balotelli é muito louco, porque durante uma época ele foi bom pra caralho, né? De repente, tipo, acabou. É. Quando ele fez aquele gol pela Itália ali na Eurocopa ali. Até agora eu não achei nenhum mascarado, mas caralho mesmo. Eu acho que é umas máscaras da hora. Então vamos ver, por último aqui, vamos ver se tá faltando... Não, o Ossime é mascarado, né? O Ossime é mascarado, ele é mascarado, tem outro jogador que que era. Tinha um coreano também que usava, né? Não, que punha o Batman, mano. Ah, o Albameyang. O Albameyang. O Albameyang. Paulo Nunes já foi mascarado também com a tiazinha. Paulo Nunes já é mascarado. Mas pessoalmente ele é muito gente boa. É, né? E o nosso querido... Gabigol? Gabigol. É mascarado. É mascarado. É mascarado. É mascarado. Lil Gabi, Lil Gabi. Agora ele tá em baixa, agora ele é só Gabi, ele não faz mais gol, aí ele tá mais de boi, né? Aham, tá mais tranquilo, né? Mas ele é mais rico pra caralho. Quando é só voltar a fazer gol que ele... Então é, tivemos aí o nosso quadro dos mascarados. Mano Menezes e James Hatfield. Igual. Iguais, né? Então... Você abriu esse universo pra mim, eu acho que eu nunca mais vou conseguir... Eu nunca tinha visto isso. Eu não tinha visto isso, cara. Essa semelhança já é falada faz um tempo. Ah, é? Só que agora quanto mais velho eles ficam, mais parecidos eles ficam. Mas eu acho engraçado. Porque é parecido um pouquinho, né? Muito. E outro dia teve um meme do James Hatfield também que tá rolando aí que é... Fã da banda... Fã do Metallica, tá ligado? Aí é o fã tipo assim, todo vestido de preto e tal. Vocalista do Metallica. Isso, com shortinho. Uma roupa de coxinha. Shortinho chato. E ele tava com o cabelinho meio dividido no meio, assim, bem grande. Aquela roupa de ir com a namorada no shopping no domingo, sabe, cara? Uma loja bem de coxa, tipo assim, Armani. Ou não sei não. Sephora, sabe? Uma coisa bem assim. É, Zara. Paravilhoso. Só a banda preferida, assim, do rock. Mano, no qual eu não consigo falar uma. Não tem uma, assim, né? Não consigo falar uma. Mano, o que eu posso falar é que das bandas que eu gosto, existe uma pedra fundamental. Existe um grão-métrico, que é o Black Sabbath. A partir daí veio tudo. Perfeito. Aliás, já assistiu um documentário que chama... Chama... A Headbanger Journey? Como que é? Metal. Metal. A Headbanger Journey. Ah, Metal. Tá no Netflix isso aí? Não, tá no YouTube. Ah, então ótimo. No YouTube tem aí de graça pra assistir. É, o cara vai nos principais festivais de metal da Europa e ele constrói uma árvore genealógica do metal. Ele vai conversando com tanto o povo que tá indo lá ver, assistir, como os caras das bandas e fala qual que... E daí os subgêneros. E é uma parada muito legal. Tá onde veio, né? Tá onde veio. E aí todo mundo cita qual que é a pedra fundamental do metal. É o Black Sabbath. Então é a origem. É a origem, mano. E nacional, assim? Tem alguma que você... Puta, do Brasil, o que eu mais gosto é Sepultura. Mas eu falei com o Andréas, eu falei pra ele, eu só vi o Vassa do Sepultura Verde. É, né? Eu falei, Andréas, desculpa, eu sei que você não gosta de ouvir. É, né? Mas eu só vi o Vassa do Sepultura. Podiam se juntar de novo. Não vai. Não há dinheiro que una os dois. Não há dinheiro nem uma cumba, mano. É, né? Acho que o bagulho ficou azedo mesmo. Azedo. Porque eu acho que, tipo, se tivesse alguma esperança agora que o Andréas perdeu a mulher dele... Aham, sim. É, porque é uma aproximação. Outro dia eu vi o Andréas tocando com a Ivete Sangala, você viu? É, o Andréas, ele é muito mais aberto nesse sentido. Com o Titãozinho. Já tocou com o Titãozinho Chororó também. É muito amigo lá da turma toda e tal. Ele é mais aberto nesse sentido. O filho dele é maravilhoso. O som que ele tocou. Ele tocou um som da Ivete, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não sou da Xé, mas que tem uma harmonia meio do Oriente Médio, assim. Meio árabe. Acho que umas escalas bizantinas, sabe? Aham, aí ele surfou. Aí ele foi, mano. Aí ele foi, né? Foi legal. E assim, mas é... Sou muito fã e eu acho que tem dois discos ali que são obras-primas, que é o Beneath The Remains e o Arise. Pra mim são, assim, do metal, do trash metal, pra mim, assim, tá no mesmo nível do Slayer. Aham. Foda, né? Se não for melhor. Gosto muito de Nação Zumbi. Muito, muito, muito. Gosto muito do Ratos. É... Gosto muito de Racionais. Vou falar do que eu mais... Pô, Rato, né? E Sabotage. Se falar das coisas nacionais que eu mais gosto, é isso aí. Agora tem o mini Mano Brown. Não sei se você já viu aí. Mano, não vi. Cara, ele vai ter trabalho, ele, viu? Vai ter trabalho. Porque... Bom, é notório e eu também sou muito amigo do Mion, né? É. E o Mion também, uma época quando zoava os clipes lá na MTV. Sim. Uma vez ele fez o diário de um detento. É. E no... É, o Mano não gosta, né? O Mano não gosta. O Mano não curte. Mas o Brown acho que hoje em dia ele tá mais velho. Ele tá mais velho. É, eu fico... Quando eu vi o Anão entrando no programa do Diogo Defante, não sei o que, eu falei... Meu... Mal sabem eles. Mas o Mano vai... Acho que o Brown já tá mais... Já tá hoje em dia mais ameno. Acho que ele tá um pouco mais flexível. Eu acho que não. Ele continua sendo autêntico ele mesmo. Mas eu acho que nesse rolê, assim, de ter mais bom humor... Você não viu o Brown sorrir. Você viu o Brown da risada? Não. É, hoje em dia ele já tá mais... Tem razão. Você tem bem razão. Tá ficando velho, mano. O cara vai falando... Porra, a vida é bonita. Tá tudo bem. Também a gente é da época que os caras não iam em nada. Eu lembro que a MTV conseguiu levar eles em 98 num... Que teve que deixar ele, o palco aberto. Ele levou 30 caras. Ele falou, ó, só vou se eu puder levar minha quebrada, tá ligado? Eu lembro que teve uma... Que ele não aparecia... Muito tempo ele apareceu na... Eles, né? Você tá falando do Brown, mas você tá falando da Racionais. É, sim, Racionais. Todos ali num Havan ou num carro dando entrevista. Você lembra disso? Não. Que fazia uma cota aí. A MTV conseguiu fazer. Eu lembro que tipo, as poucas aparições, assim, de interesse. Isso. Que ele tinha uma relação legal. Mas ele também... Claro que fazia parte do... Da visão dos caras. Aham. Mas também, essa coisa de não sorrir, isso também era um pouco do personagem do Bandido Mal, né? Sim, que na época... Claro. Na época ele... Até o documentário é muito bom deles, né? É muito bom. Muito bom. E aí, ele... Aliás, o... Saiu, acho que no Spotify, uma coisa que não tinha saído ainda, que foi o show de três décadas. Racionais Três Décadas. O que eles fizeram é que foi do caralho. Opa. Inclusive fez... Tá o álbum lá? Tá o... O show tá no Spotify? Eu não sei se você conhece ele. Quem? Trabalhou na MTV, o Tito. Conheço o Tito, sim, claro. O Tito? Aham. Ele tem uma produtora, inclusive a minha irmã trabalha lá também. Eles fizeram as imagens desse show. O Miguel Varca também, né? Sim, claro. E aí, os caras fizeram esse show, não sei se você foi lá no Cad Carval, que foi... Racionais, tava lá o KLJ botando as bases e tudo, mas tinha uma banda tocando e eles fizeram arranjos pra cada música. Tinha uma banda com metaleiras, tomando naipe de metade, baterista, baixista, guitarra. Mano, poda demais. Cara, então esse som agora tá no Spotify, puta, vou ouvir hoje, mano. Excelente. Então você tem o DJ, você tem a... Acho que eu nunca ouvi Racionais com banda. Então, mano, bota aí que você vai pirar. Caralho. Porque o show... Aliás, eu acho que até o prêmio de show do ano, foi um puta show, mano. Irado, mano. Irado. É, você tava comentando essas tretas do Brown, sei de tretas do Brown também. O Brown teve tretas com Desimpedidos? Não, foi com o Fred. Foi mais com o Fred ali, né? Ele fez alguma brincadeira ali, e daí o Brown arrumou o telefone aí, o WhatsApp do Fred e deu um pavoro nele. Acho que o Fred contou a história no programa, naquele programa do Porchat, que se conta histórias. E acho que ele contou uma história, e aí a Zedou lembrava disso. Eu já tomei um pavoro do Happy Hood. Sério? Pô, o Happy Hood é um cara mais tranquilo, assim, não é? Ah, mas, mano... O que você fez? Então, mano, eu trabalhava... Não sei se você lembra daquela revistinha do Venice? Claro. Aquela Minimag? Claro, na MTV sempre tinha a Venice ali disponível. Então, eu trabalhei nessa revista, eu trabalhei como repórter, depois eu virei editor da revista. E aí eu fazia várias matérias legais, inclusive uma das matérias foi sobre esse rolê do João Gordo com o Kurt Coburn. Maravilhoso. Foi lá no Der Tempo que ele falou. Você contou, tipo, a história, assim? Foi a primeira... Acho que foi o primeiro lugar que... Depois ele contou essa história dos lugares, mas ele não tinha visto ainda uma matéria sobre isso. Isso aí é velho, hein? Aham, sim. Deve ser 2000. Sim, na internet não era nem... Era uma revistinha que você tá ligado, gratuita. Pequenininha, sim. E aí fui fazer uma matéria que era juntar o Rapping Wood com o Bezerra da Silva. Então, o Rapping Wood queria muito conhecer o Bezerra pessoalmente. Aham. E tinha a história de começar a rolar uns rap com samba, de uma galera fazendo rap com samba, até, tipo, Marcelo D2 começou a fazer depois. Isso. Então, começava a ter essas colabs de sambista com o rapper. Aham, que é ótimo, né? Que é do colado. Os dois conversam bem, os dois ritmos conversam bem. Sim, e aí o Bezerra ia fazer uns shows aqui em São Paulo, ele tava aqui, ele já tava um senhorzinho, já tava assim, né? Já era um senhor. Mas na ativa ainda, né? Na ativa, fazendo show e tudo mais. E eles tavam no hotelzinho lá no centro. E aí, eu liguei pro Rapping Wood e falei, você tem interesse que fazer essa matéria pra gente? A gente promove esse encontro e a gente aí vê o que que dá. Ele falou, porra, mano, é meu sonho, catar o lesão, mano, você vai realizar os fãs o meu, não sei o que. Falei, porra, fechei. Então é o seguinte, a gente vai tal dia, tal dia, você pode? Posso? Não sei o que, vambora. Falei, beleza. Chegou no dia, a gente falou que iria buscar ele lá na quebrada dele. A gente tava no Cambuci, ele morava lá, quase no caminho da enxieta lá. Aí a gente falou, vamos buscar. Aí eu decidia, tava chovendo pra um caralho, a gente falou, em vez da gente ir te buscar, pega um táxi aí, a gente encontra, gente. Pega um táxi, chega aqui, a gente paga. E aí, pra falar com ele, ela via o empresário, via o cara que cuidava da carreira dele. Ligamos pro cara, falou, fala pra ele pegar o táxi, que tá muito trânsito, e a gente paga aqui. Tá bom, vou falar. Fechou, fechou. O cara não chegava, o cara não chegava. Aí eu fui lá pro centro, falei pra ele direto, na verdade. Sem WhatsApp, sem WhatsApp. Não existia, esquece, WhatsApp. E não existia celular, irmão. Não existia celular. Não, eu não tinha celular, não existia, era dois mil. Dois mil? Era, era, era... Eu não tinha. É, na época era o Nextel. Bip. Pager. Puta, pode querer dois mil é muito, né? Pode querer dois mil faz muito tempo. E aí, qual é? Aí eu fiquei na porta do hotelzinho lá no centro, um hotelzinho desses decadentes. Sei, hoje em dia deve estar mais ainda. É. E nada do happy, onde aparecer. Aí desceu a mulher do Bezerra. Ah, ele já tá vindo. Eu fiquei com a dona Bezerra lá um tempo, tomando um café, conversando. Enrolando. Chega o Bezerra, aí o caralho. Muito legal, fiquei conversando com ele, ele super simpático. E nada do cara chegar. Aí o que que eu fiz? Fui na, no orelhão. Era a orelhão. Ó. Peguei uma flash, liguei, fiquei ligando com o empresário do cara, o cara não atendia. Aí eu tinha o telefone direto do Happy Newt. Quando eu ligo com a Marlena, o cara começou a me explicar. Mentira. Tá louco, mano. Como que você dá uma garça? Eu tô aqui esperando igual um otário. E aí tá fazendo o Bezerra me esperar. E eu que tô dando uma de louco. Começou a me apavorar. Quem é você que você pensa que você é, maluco? E eu, assim, deixa eu te falar. Deixa eu te contar mais. Porque eu expliquei pro seu assessor, brother. Eu pedi pro seu assessor, ele falou que ia te avisar. No fim, o assessor não deve ter chego. Não sei por que o cara não falou pra ele. Só que ele não era pra eu ligar direto pra ele. Claro. Eu fiz o certo. Claro, o empresário que pede pra você não ligar direto. Exatamente. Fala comigo o que eu falo. Fica tranquilo que ele vai pegar a sala. Se você tivesse ligado direto, isso aí teria sido resolvido. Você liga direto pra esses caras, vocês que não sabem. Se você liga direto, o cara sente afim. Fala, pô, o que você não tá me ligando direto? Isso, exatamente. Eu sou uma estrela, não posso falar. Exato. Precisa ter alguém entre a gente. É, alguém que passa... Não olha pra mim. Exato, e tem uma galera que não é porra nenhuma e tem isso, tá ligado? Mete essa, é. Talvez a gente tá falando disso antes do programa começar. Que tem a gente, que a gente ficou é rola, meu irmão. É, mano. Mas enfim. E aí no fim dá esses ruídos de comunicação, entendeu? E aí o cara ficou uns cinco minutos. Que descastando. Mandando todas as gírias da quebrada. Mas você o quê? Você absorveu ou devolveu? Não, mas não tinha que devolver. Não tinha, né? Então, peraí, você já falou? Esperei ele falar. Agora, deixa eu falar. O que é? A fita que rolou foi. Eu falei pro maluco e o maluco não te falou. Agora a culpa é minha? Eu tô aqui com o Bezerra esperando fazer uma cota. Aí eu falei, ó. Fala, happy use. Não, aí qual foi? Aí eu falei, ó. Vou ver se eu consigo... Segurar. Desenrolar com o Bezerra pra gente fazer essa parada amanhã. Tudo bem? Aí depois que ele se acalmou, ele se ligou. Aí eu consegui fazer pro dia seguinte. Conseguiu? E aí depois ele veio falar, pô, desculpa. A matéria rolou. Rolou. Eles te encontraram. Te encontraram. Rolou. Deve estar por aí. Então por isso também que você conta a história. Porque foi um negócio também... Já deu um fim de o certo, passou, né? Foi no calor da emoção que eu perdi o sangue. Mas assim, agora realmente você não tem culpa. Ele falou depois. Ele queria conhecer o ídolo dele também, né? Vamos ser, né? Eu acho que foi uma decepção de criança, sabe? Total, cara. E aí, mano, o cara... E você era o símbolo dessa decepção de criança. Eu era o símbolo, aí eu tô meio a pavoro do happywood. Mas beleza, vai. Deixa ele vomitar as paradas. É, não, você foi... Um bom produtor também tem que ter paciência. Um pouquinho de tipo, mas... Às vezes tem que ouvir uns caras também de cavando e falar, veja bem. Eu não sou muito bom disso. Mas eu acho que eu era um moleque, né? Eu tinha uns 20 anos. Acho que eu não queria arrumar com o Happywood. Acho que não era uma boa ideia. Até hoje não deve ser. Mas depois, cara, você fez CQC, né, mano? Eu traduzi. Você fez muito de CQC. Eu traduzi. Quando eu falei que a gente vem dessa base de produção de TV e tal. Era um rolê muito louco. Você acha que, por exemplo, ainda caberia um programa como CQC? Ainda tem espaço pra esses tipos de programas, sim? Eu acho que desbarra em alguns problemas. O primeiro é que o humor do povo mudou muito. Então, assim, pra você fazer uma piada, você tem que pensar 50 vezes. Tem razão. E eu não tô falando aqui nem de piada racista. Qualquer coisinha hoje em dia. Que pode incomodar bem. Que piada racista, eu sei o que você nunca fez. Mas tô falando assim, de qualquer tipo de piada que vai poder ofender. Hoje em dia é considerada uma ofensa, é um crime. E que é julgada e condenada na internet. Então, assim, é muito difícil essa parte. E é difícil também como as pessoas estão armadas pra receber esse tipo de abordagem. Eu acho que como uma novidade na época pra colocar político contra a parede era uma coisa legal. Já lembro de pautas incríveis que eu fiz e que outras pessoas fizeram também. E eu nunca tinha trabalhado na televisão. Eu já tinha trabalhado em vários outros lugares. Mas televisão em si foi minha primeira experiência. Já caiu na quatro cabeças lá. Aquela loucura. Loucura total. E foi muito legal. Eu descobri um mundo ali que eu gostava muito. Gostava muito do que eu fazia. Porque eu fazia parte de produção de logística. Porque era meio que um diretor de externa. Porque fazia... Tinha que... Era uma minha equipe. Eu, o câmera e o repórter. A ING, né? Como tipo assim, né? A ING, exatamente. E aí o repórter... Eu quis... A gente fazia uma parte meio de roteiro que era escrever já as piadinhas pros caras. Então essa parte eu fazia também que era a parte que eu mais gostava. Mais gostava. Do que ficar fazendo coisa de corre de produção de... Ah, falar com a... Escola isso, escola aquilo. Ah, vai lá pegar nossa credencial. Três quilômetros andando e volta. Essas coisas eu não curtia. Mas a parte criativa eu sempre... Você fez Brasília? Fez muito Brasília lá? Fiz Brasília. Fiz muito Brasília com a Mônica Iosi. No comecinho dela a gente ia pra Brasília. Eu ajudava ela lá. Depois com o Guga Noblá. Tem umas histórias que nunca vieram a público, mas que vocês passaram perrengue ali dentro? O Salinas, eu trabalhei com o Salinas. O Salinas era o cara de Brasília. Ele ficou muitos anos sendo o produtor que ia lá e que imunia os repórteres com as paradas. Mas tinha hora que a galera vinha fora da câmera e falava... Se você continuar mexendo aqui... O que rolou foi que não foi em Brasília, mas eu fiz bastante política e a gente fazia de tudo. Fazia todos os tipos de pautas. Prefeito, né? Prefeito de cidade. Prefeito de cidade de Sopota. Inauguração do Rodoanel. Chegava lá no Serra, no Alckmin. Tudo isso, cara. No dia da estreia dos caras, chegava botando o dedo na ferida, né? Festa de filiando a Globo. Estreia de peça de teatro. Jogo. Tudo. A gente fazia tudo. E aí teve uma vez que o Danilo começou a apanhar da militância e dos seguranças do PT. Brasília. E foi até... É, e eu não sei se nem se era Brasília ou se era alguma campanha de eleições. Perfeito. A gente cobria a eleição, que era uma loucura também. Cobria a eleição, sabe se quer ser. Porque a gente tinha que dar a sorte de pegar as pessoas que a gente queria pegar indo e votar naquela hora que a gente tá lá. Então a gente fazia uma lista. Por exemplo, o Suplicy. Ele votava... Qual colégio que ele vota e tal. Não, colégio a gente já sabe pelo CPF. Pelo nome. Então a gente já sabe onde todo mundo vota. Olha. É. E aí você... A partir daí você tem que estar lá na hora que o cara for votar. Que hora será que o Suplicy vai votar? O Suplicy é o que dá pra saber. De manhã. Porque ele religiosamente vai no primeiro minuto. Então sete e um ele vota. E eu imagino muito o Suplicy sendo o primeiro a chegar. Com um barco de café. Isso. O Steve, o Santos é o contrário. Ele vai votar na última meia hora. Então você tem que falar das quatro e meia às cinco. Maravilha. Então a gente fazia esse rolê. O dia de eleição pra produtor do pânico e se enquecer naquela época era uma loucura, né? Ó, você acordava às cinco da manhã. Pra chegar na produtora às seis. E pra estar já no primeiro lugar às seis e quarenta. Perfeito. E esse programa tinha que estar no ar segunda-feira. Segunda-feira. Isso era tipo domingo. Aí o que você faz? Depois que acabaram as eleições. Você ia esperar o resultado pra pegar ainda a festa de quem se elegeu. Tinha madrugada. Tinha madrugada do partido. Mano, vocês trabalhavam tipo dezoito horas. Meio e vinte e quatro horas. Eu chegava em casa até tipo três da manhã. Porque eu voltava pra... A gente voltava... Nossos produtores de conteúdo, que chamavam, voltava pra produtora e decupava a porra da fita. E era a fita ainda. A gente era louco, né? Aí pegava a minutagem do que era melhor. Porque não tinha tempo do editor assistir. Timecode. É, é. O timecode, ó. Do minuto um e meio a dois é uma boa coisa. E daí põe lá. Um minuto e meio a dois. Ele falou... E o Santos falou isso. Porque aí o editor pega... O editor não tinha tempo de pegar o bagulho na segunda de manhã... Começar a pensar sofrer. Assistir o material bruto inteiro e editar. Então ele só pegava aquelas tripinhas que a gente já decupou... Go, go, go. Pra montar matéria. Então a pessoa que nunca trabalhou em TV, produtor, não sabe como é que funciona as paradas. É louco! E você pegar a madrugada... Mas assim, também era uma turma... Também eu peguei muito essa turma de emitir vídeo. Talvez uma geração... Aí sem querer ser saudosista... Desculpa, Bruno Formiga. Mas assim... Talvez era uma geração bem rock que adorava a televisão e varar... Horrível, tá? Mas a gente valorizava uns varar a madrugada. Era bonito se fuder. É, fumar um cigarrinho. Era bonito se fuder. Isso. Tipo, você... Ah, como eu sou foda aqui. Era assim, é uma mentalidade que a molecada de hoje não tem. Não. E eu acho que é parte boa e parte ruim. Boa, né? Sim, sim. Tem razão. Eu acho que essa parte de você romantizar o sobrecarga de trabalho não é legal. Boa. E a gente romantizava porque é herança de outras gerações. Que falava assim, moleque, você é bom. Quanto mais você trabalhar... Mas pra você chegar onde você quer chegar, você tem que se fuder pra caralho. Pode crer. E assim, eu não acho que a pessoa tem que se fuder pra caralho. Mas assim, nessa cultura era isso. Então a gente se fudia com prazer. Primeiro porque a gente era mais idealista. Quem era jornalista? Quem fez jornalismo no século passado, que foi o meu caso? Eu me formei em 99. Eu me formei em 99. Maravilhoso. E existia esse ideal de jornalismo. Perfeito. Porra, de investigar. E eram programas bem idealistas também. Você não tava fazendo um Sony Abrão ali. Você tava fazendo um CQC. E me caiu na mão uma matéria do CQC sobre hackers que estavam invadindo uns sites importantes na época. Isso era, sei lá, 2009. E aí deram pra eu fazer. E aí, mano, eu tive que começar a entrar num submundo de fórum de hackers. Aí alguém me deu um caminho lá. Eu fui entrando, fui entrando, mano. E comecei a falar com os caras porque eu queria que... Qual que era o... Caraca. Qual que era aqueles mais famosos lá? Anonymous. Anonymous, aham. Eu tinha que chegar no chefe dos caras e conseguir um vídeo desse cara que tinha entrado no site do governo. Tá ligado? Eu tava começando a entrar em site do governo. Aham. E eu falei, mano, eu vou ter que fazer do meu computador mesmo em casa. Foda-se, cara vai... Aí quando eu comecei a chegar... Quando os caras vão hackear o meu computador? Fui chegando nos caras e descobriu o meu jeito de chegar. Os caras tinham uma vaidadezinha de ser entrevistado. Então eu consegui chegar no cara. O cara queria que ele fosse importante, entendeu? Aí eu cheguei no cara e o cara falou, e aí fulano, fulano de tal e de tal no meu nome. Já sabia tudo, né? Do CPF tal RG, nome da sua mãe que mora não sei onde, tem um cachorro chamado assim. Bela bermuda azul que você tá usando. O cara acabou de falar isso. Eu falei, isso é pra me assustar ou é pra me dar boa vinda? Eu tava muito de boa, né? Porque eu sabia que o cara ia vir com essa. Perfeito. O cara falou assim, não, 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 não é por nada não. É porque a nossa vida é assim, a gente faz isso. Chega assim. Aí o cara sempre nesse tom. Conversa online. Conversa online. Sempre nesse tom de tipo, sou uma entidade anônima e posso te fuder a qualquer momento. E aí eu combinei com ele de dar uma entrevista. E daí eu falei, como que eu posso provar a veracidade do depoimento de quem você é? Que não é o PCC do Domingo Legal. Exatamente. E ele falou assim, eu preciso... E como que eu vou saber que você é realmente o produtor do CPF? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Nessa semana, você me fala uma palavra-chave. Eu vou falar pro Taz falar essa palavra-chave antes de algum... Antes de chamar algum comercial. Um quadro. Aham. Ele vai falar, pessoal do Anonymous, X. A palavra-chave era Dilma. Falou Dilma Rousseff. Só isso. Nisso o cara falou. Firmeza, agora eu sei. Olha, mano. Agora eu sei. E daí eu falei, mas eu preciso saber também. Então posta essa imagem aqui agora no perfil do Anonymous do Instagram. Ele pegou e postou. Do Facebook, não lembro a rede. Aí ele postou. Então assim, foi uma matéria que eu tive um puta tesão de fazer. E não, isso parece... Porque é jornalismo. Claro, isso parece aqueles filmes do Watergate, não sei o que, dos caras que encontram no estacionamento. Porque é puro jornalismo investigativo que um jornalista, por mais que nunca tenha sido a minha vertente, nunca tenha sido o meu tesão ser jornalista investigativo, quem faz com jornalismo? Tinha esse idealismo. Então assim, como produtor de conteúdo, eu me realizei, por exemplo, nessa matéria. Porque é esse tipo de matéria que realiza a gente, cara. E isso de você ir buscando, ir mergulhar. E só você conseguiria chegar lá, porque você tá chegando como jornalista. Você não tá chegando como... Tá ligado? Então, às vezes os jornalistas vivem situações que você fala, cara, isso é surreal, mano. Tudo isso que eu peguei pra falar... E era pra dizer que molecada hoje em dia, a molecada é um pouco mais confiada. A molecada, eu acho que é uma parte boa, é... Os moleques não são saudosíssimos, não são aqueles tipo... Ele é mais velho, eu tenho que seguir o exemplo dele. Ele é mais velho, então sabe mais. Eles têm uma confiança muito grande que eles são foda pra caralho, sabe tudo aos 23 anos. Isso é uma coisa boa por um lado. Tá tudo no Google mesmo, né? É. Por um lado é bom, mas por outro tem uma certa arrogância inocente. Porque ninguém com 23 anos sabe coisa pra caralho. Hum, claro. Você pode ser bom assim, por exemplo, saber mais do que seu chefe mexer nas redes sociais. Saber mais do que seu chefe mexer no app. Isso vai ser melhor do que seu chefe, mas da vida, irmão. Você ainda não sabe tudo. É que o dia a dia... E a gente viveu esse dia a dia de produções também, de estar in loco. Que hoje em dia o in loco tá muito diferente, né? Muita coisa online, né? A gente tomava muito na cabeça, cara. E esse tomar na cabeça no dia a dia presencial lá, ia fazendo a gente se moldar e ver que a gente não entendia tudo. Exato. Tá ligado? E hoje em dia, com a internet do jeito que tá, a gente fala hoje em dia porque... Pica parecendo o que você sabe de tudo. Não, assistiu o poder pros moleques. Isso, isso. Então você vai contratar dois moleques que manjam mil vezes mais sobre internet do que o... E que tá com uma grana. O maluco pica que você contratou. E que tá com uma grana que você... E que vai ganhar 20 vezes menos do que uma pessoa mais velha. É. Aliás, outro dia eu vi que o... Tem um menino que faz futebol na internet, tem um bigode, ele é carioca, Fo... 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 Ah, não lembro agora o nome dele. Ele é vascaíno, tem o nariz e bigode, enfim. Ele foi chamado por alguma emissora, não sei se ESPN ou Sport TV, e a matéria dizia que ele negou porque o salário dele, tipo, o que ele ganha fora... Não, mas mesmo quem não é famoso, quem... O cara que trampa com a internet. O cara que faz redes sociais, não é famoso, é o ADM. Você vai contratar um moleque desse, de 22 anos, pra fazer suas redes sociais, ou o cara de 45 que... O de 20. O de 20, lógico. O de 20 vai te pedir 10 mil, de 20... Sim, ele ainda tá num orçamento velho. Então assim, mano... Numa velocidade velha. A internet deu esse poder pra esse moleque. Então os moleques realmente tem hoje outra cabeça, mas eu acho que eles também tem que se ligar um pouco que... Que às vezes eles acham que eles sabem tudo e não é por aí. E a gente tem que se adaptar, né, cara? Os tiozão. Você ficou muitos anos no Desimpedidos, 10 anos de Desimpedidos, e você é um tiozão, né? É nóis, né? É nóis. É atualizado. E cara, e você conviveu com a molecada, e também o Bolívia não tem idade, né? O personagem Bolívia, né? Não, mas sempre foi uma coisa que... Sempre me tiraram de tiozão na produtora, porque eu tô mais velho do que a média de lá e do que eu gravava. Total. O Chico deve ter o quê? Uns 28 agora. O Fred deve ter uns 35. Mas quando você conheceu... Era mais... Era tipo 25 e eu 35, né? E aí, como você recebeu tudo isso? Esse ano eu vou fazer 46. 46? Eu já tô mais perto dos 50 do que dos 40, Bruno. Mas tá bem, tá? Tá bem. A gente tava sem máscara ali, você tá bem. Tá até melhor de quando eu te vi da última vez. É, eu tô melhor. Tô entrei na academia. Isso. Não tô com o chefe me enchendo o saco. As rugas somem. Porque, mano, fazer conteúdo, canais de internet é uma loucura, né? É loucura, mano. Foi legal também. Eu vou falar. Foi legal, né? Foi uma jornada. Nos últimos anos eu tive vários problemas ali, não tava tão legal assim, mas a jornada inteira do personagem e dos canais de pedido de camisa pra mim foi infecional, né? O barato foi legal demais. E internet hoje em dia é o caminho, assim? Quem quer comunicação? Internet é o caminho? Ah, ainda é, né? Né? TV já foi, sabe? Não, eu acho que ainda tem coisa a ser feita. Eu acho que... Também acho... Eu acho que o que perdeu mais espaço foi me depressa, né? Isso realmente ficou um pouco mais absurdo. Ficou, né? Não que não haja conteúdo bom em revista, em jornal, e tudo mais. Mas eu acho que... As bancas, né? Fecharam? Acabou a livraria, por exemplo, que eu adorava em livraria. Fecha, fecha a livraria. Ver revista e tal. Fecha, um monte de coisa, assim. É realmente... É só pros saudosistas que gostam de pegar um papel e sentir o cheiro da tinta. Sim. Porque, do contrário, você vai se vendo por uma tela. E TV ainda tem um espaço pra um Big Brother, né? Tem ainda espaço pra alguns conteúdos, né? Eu detesto, Branco. Eu sei que você acha isso. Eu adoro. Mano, eu acho... Não vou nem falar o que eu acho. Fala, pelo amor de Deus. Não, eu acho Big Brother... Eu não consigo entender a brisa das pessoas de tão surreal que é pra mim. Você nunca se divertiu nem um pouquinho, assim? Nunca consegui. Assim, às vezes que eu tentei deixar um pouco, eu já fiquei com raiva das pessoas. Acho todo mundo muito esforçado. Muito mala, né? Muito esforçado. O conteúdo é podre, assim, das conversas. Não tem nada que se tira dali. E eu acho, inclusive, uma coisa muito perigosa. Em que sentido? Eu acho que é uma parada que é um experimento com humanos. Eu acho que é você botar... Patinhos de laboratório. É, mano. É você botar uma aranha com louva a Deus, com um escorpião e não sei o quê, num potinho, assim, só pra ver o que acontece. Jogar pouca comida. Porque você fica botando lenha na fogueira, as pessoas já entram lá sabendo que tem que gerar entretenimento. Ou seja, se você estiver de boa, você é a planta que não adianta nada, que as pessoas vão eliminar. Você tem que ser polêmico, mas não pode ser cancelado. Ao mesmo tempo, você chega lá, você entra, você fica fora do... É um negócio que zoa a cabeça de quem participa. De quem assiste. Colabora com a cultura do cancelamento, assim, do jeito... Do barraco, a cultura do barraco. Do barraco. Fica todo mundo louco na rua, achando que tá no Big Brother. Brigando por qualquer coisa, gritando, se excedendo. Eu acho que, por exemplo, a Carol Conká teve isso aqui, de não ter um desfecho triste, dela mesmo não ficar deprimida, de ser atacada na rua. Que é um cancelamento cruel. De acontecer alguma coisa. Só vai acontecer alguma coisa o dia que acontecer alguma coisa pra alguém, quando der uma merda. A partir disso, né? E eu não... E assim, é uma parada que não me interessa em nenhum... Não tem nada no programa que me interessa. Quando o Fred foi, você não chegou a assistir, assim, num... Não. Não? Você não sabia que ele ia, tipo assim... Não, depois eu vi, né? Mas antes, assim, você não sabia dessa informação. Não, não, não. Mas não assistiu nenhum episódio, assim, pra ver como ele se... Não, o que chegava... O que eu via era o que chegava pra... Muita gente me marcou. No Twitter, aí aparecia uma coisa... Mas assim, não me interessa, mano. E você não... Bom, então, obviamente, você não iria nem... Tá louco, velho. Com a máscara, viver 30 dias... Três meses de máscara? Não, mas eu acho que ia dar uma semana, eu já ia me eliminar. Total. Eu também acho que eu ia ser meio assim, também. A gente é meio ranzinza. Podia virar um personagem... É um personagem carismático, isso. O vilão carismático, malvado favorito. Exatamente. Sabe o Ibrahimovic, assim? Pô, mas você se vê dançando com a... Quando aparece um artista, faz... E aí, aquelas festinhas que todo mundo fica dançando pra câmera. Eu não consigo, mas eu já... Você ia dançar? Não, mas... Não, sabe o que eu pensei? Eu pensei em sabotar... Tipo assim, se eu entrasse, eu ia entrar meio... Pra tentar... Sabotar... Sabotar, não, mas... Subverter um pouco a... Sei lá, meu. Tentar criar uns negócios. Por exemplo, tem a festa do líder, né? Que você pode escolher a festa que você quer. O tema da festa. Por exemplo, eu sempre pensei que eu iria escolher a festa do Chaves. Porque ia ser o Chaves na Globo, tá ligado? Tipo, eu ia tentar pensar umas maneiras de provocar a parada lá dentro. Mas agora tem Chaves na Globo. Tem Chaves na Globo hoje em dia? Ah, então sei lá. Eu ia fazer assim. Festa da Casa dos Artistas no Pink Brother. Festa do Death Metal. Isso, isso. Entendeu? Botar a sepultura na Globo. Eu ia tentar fazer umas brincadeiras nesse sentido, assim. Mano, mas assim, eu não assisto, mas como eu sou muito ativo no Twitter, não tem como você... Aparece na sua timeline lá. Ou você bloqueia o... E o que eu vejo de gente xingando o Rodriguinho lá do Travesso. Isso, que virou Podriguinho. Porque eu vi gente escrevendo assim, como que esse cara vai lá e caga pros artistas que vai lá. Foi, então, é. Não foi isso? Foi. Tá vendo? É uma merda que mesmo eu não assistindo, eu acabo sabendo das coisas. Ele foi mal demais. Ele tem uma coisa meio... Aí a minha como audiência... Mas se ele sabotou do que você ia fazer? Se ele sabotou? Pode ser, mas ao que parece é uma coisa que assim, ele mesmo tem muito mal resolvido dentro dele, assim, algumas questões. E quando ele vê um artista ali, ele não consegue... Meio inveja? É, isso. Ele não consegue... Ah, que legal você aí, pô! Ele queria ser o cara que tava lá fazendo o show. Tipo isso, isso. E aí ele se vê como um participante. Ele fala... O que te atrai nisso é tentar desvendar a persona das pessoas? É, e eu acho... É isso que te pega no Big Poder? É, o que me pega é a vizinha na janela. Eu me sinto a vizinha... É fofoca. Fifi? É, e Fifi. Eu quero ficar vendo as tretinhas, fofoca. Aí ficar falando com os amigos... Você gosta de tentar esmiuçar o perfil psicológico... Gosto também. E também gosto, cara, e aí você talvez entenda, do circo monta... Analiso muito, tipo, a ativação da prova, a ativação da sadia na prova do líder, a questão como o programa, a edição dos personagens, como eles começam a desenhar um personagem. Ah, e você tá vendo já de roteiro, edição e tudo mais. Isso, e fico me imaginando, tipo, participando da equipe, os WhatsApp muito loucos. Galera, você viu que o cara tá surtando? Amanhã, vamos lá criar uma prova pra não sei o quê. Essa parte, ser boninho... Ser o chefe desse ratinho, desse laboratório, né? Que no show de Truman é o Ed... Esqueci o nome dele lá. O Jim Carrey? É, isso. Que tem o cara que é o diretor de cena, né? Que é o Ed, não sei o quê. É, eu acho legal também ser esse manipulador de todos esses personagens, assim, sabe? Mas pensando no nosso trampo, assim, tipo, pensando como conteúdo, o que que você pode criar a partir disso e como deve ser divertido, mas também muito louco fazer um Big Brother, assim, né? Não, eu acho detestado. Não gosta, né? Não curte. Desse formato reality show, né? Isso que você, né? Mano, eu já trabalhei num reality que não tem a ver com isso que você fez. Eu fiz um do reality pro Discovery Channel, muito brevemente. Aham. Peguei um projeto na metade que o povo saiu pra fazer um projeto pra trabalhos difíceis pra pessoa, apresentador, chegar numa comunidade de um trabalho bem específico e fazer em primeira pessoa. Além de conseguir fazer o trabalho de conseguir entrar na turma ali. Perfeito. Tá. E eu vi que não foge muito a regra de todo programa, é tudo roteirizado. Então, assim, eu fui fazer o scout. Pessoal que não trabalha na área. O scout é uma pré-produção. Aham. Então, eu fui pra uma... Pra uma... Uma... Uma ala da... Militar da Colômbia, que é que tem o treinamento mais duro do mundo. Do mundo. Porra, irado, hein? Porque são os caras que combatem as FARC na Colômbia. Pode crer. Então, ele chama as lanceiros de Colômbia. Então, eles são do exército, mas é tipo como se fosse o BOP ou... Da selva. Do exército pra combater as FARC. E aí, a apresentadora foi fazer esse rolê lá. Eu fui antes pra o quê? Escolher o meu casting de atores. Claro. Quem que ia ser o cara que ia passar o treinamento? Quem que se... Como é que se comunicava melhor ali, né? Exato. Então, assim, me passaram um briefing. Chegaram assim, ó. Você precisa ir lá. Trocar uma ideia com o general, coronel, com aquela patente do FITA. Falar que você precisa de um vilão que é o cara que vai tretar e bater de frente com ela o tempo todo. Esse cara tem que ter cara de cuzão, tem que ter voz de cuzão, tem que ter um cara que é um cara que fica meio lá, meio caca e dá uma questionadinha, mas também coopera com ela. Tem um amigão dela que vai ser o cara que, pô, vai ficar apaixonado por ela. Perfeito. E vai tentar do lado. É um roteirinho de filme, pra quem tá... Toda matéria é um roteirinho de filme. E você tem que cumprir. Então, vocês vão acordar, vocês vão primeiro fazer esse treinamento aqui, daqui vai rolar uma treta. Eu não sei qual grau de... Você não dá fala. Você não chega a dar fala, mas você dá intenção pras pessoas. Você não dá fala, pô. Você vai se irritar com ela aí, porque ela tá demorando. Ó, questiona... Hoje você vai ser o mala que vai... Tudo que ela fizer, você questiona ela. Beleza, o cara? Beleza. Então, assim, não sei qual que é o grau de roteirização que existe no Big Brother. Também nem me interessa saber. Mas a minha experiência com reality é essa. E nessa experiência, eu fui gravar na Amazônia, porque um dos trabalhos era fazer... Cortar aquelas madeiras bicentenárias, gigantescas, de uma extração legal. Perfeito. Tudo feito dentro da lei. Aham. Mas era lá no meio do Pará, na Amazônia paraense. Pô, mas bela pauta, hein? Eu lá no Legendários com as matérias que eu fazia de meio ambiente, essa aí ia ser ótima pra gente. Caralho, e aí... Bela matéria. Só que, mano, foi uma roubada de um caralho. Então, o rolê era assim, você ia de avião de BH pra Altamira. Altamira já é ali perto onde tem a Belo Monte. Aham, a usina. Açaí pra caralho. Açaí, inclusive... Açaí não é o que a gente acha. O verdadeiro, né? O verdadeiro. Quentinho com parofa. Calvado, é. E aí, você... De Altamira, pegava um carro, ia uma hora, uma hora e meia, até o ponto terrestre mais próximo da onde a gente ia. Lá, você pegava um barco, até que grande, três horas e meia pelo Rio Negro. O Rio Negro, pra quem nunca esteve, você não consegue enxergar a margem nem de um lado nem de outro. É um negócio gigantesco. Três horas e meia, até chegar numa cidadezinha que se chama Porto de Moss. Em Porto de Moss, que é uma cidadezinha que não tem nada. Pega o bom do motor. Você pega um barquinho pra chegar até o Igarapé, um afluente do Igarapé, mais uma hora e meia. Não cagaço de dar merda nessas paradas, meu. Pois é, mano. Os monomotores, né? E deu. Aí chegou lá, a gente ficou num barracão, na beira do Igarapé, do lado do galinheiro, que fedia pra um caralho, um calor da porra, e todo mundo, a da equipe, enfileirado em rede, porque não pode dormir no chão por causa de cobra e aranha. Mano, as armadeiras na parede, sem brincadeira, era maior que meu pau. Meu Deus. As aranhas dessa idade, assim, ó. A armadeira daquela que faz assim, ó. Tá ligado? Assim, ó. Mas assim, normal. Aí vem os caras, os locais, e fala... E a bagulha aqui, você acha que você fala, mano? Nesse grau. Beleza. E a apresentadora, tirando... Que eu acho que eu sei quem é tirando de letra ou não? A apresentadora, ela é a pessoa que faz tudo de letra no mundo, né? Dirige helicóptero, sobe o Everest. Faz tudo. Era médica. É a Pabllo Marçal. É, era a Pabllo Marçal da vida real. Mas ela fazia mesmo. Ela, tipo, já escalou o Everest, dirigiu helicóptero, é médica, é resgatista. Ah, então acho que não é que eu acho que é. Deu o ré do cavalo. Aí, beleza. Ajudou o piloto helicóptero quando deu a pane, essa porra toda. Isso. Bom, enfim. Aí a gente gravamos, não sei o que, no meio da Amazônia, primeiro dia. Aí, cara, os caras cortaram uma árvore maior do que essa sala. Nossa. E o espetáculo de uma árvore desse tamanho, caindo no meio da floresta, é uma parada que corta o coração de um jeito que você imagina, cara, que agressão, né? O barulho que ela vem. Ela vem num barulho tão alto, velho, porque vem arrebentando um monte de coisa pelo caminho, um monte de galho, de árvore, de tudo. Porque ela é muito grande. É como o desmoralamento de um prédio. Pô, mas que experiência, hein? E aí, quando cai, sobe um monte de folha, fica parecendo... É uma cena... E o negócio é tão grande, o impacto dessa imagem, é tão grande que as pessoas... Todo mundo ficou em silêncio depois que o bagulho caiu. Durante um minuto, ninguém conseguia falar nada. Nada. Foda. Mas, assim, é... Beleza. Aí acabou a gravação. Voltei lá pro meu barracão, né? Já era fim de tarde. E o barracão fica na beira do Igarapé, que é meio assim, né? Você tá chegando aqui, chega no rio. É uma descidinha. E ali tinha um espaço do lado que os caras jogavam uma bola. E daí pus um pau aqui, um pau aqui. Era um golzinho, um pau aqui, um pau aqui. E jogava num barranquinho. Sei. Tudo fodido. De terra, pedra, pedaço, galho de árvore. Os caras começaram a jogar, os locais. Aí, um cara da equipe lá, acho que era o que me falou, ah, vou jogar com o cara. Mano, e eu sei que tu bola, falei, ah, vou jogar também. Daí o meu diretor, que era meu amigo, falou, mano, não vai jogar, velho. Olha onde você tá jogando barranco descasso com os caras. E esse cara, eles estavam gravando a parada. E eles enchiam a cara de pinga o dia inteiro escondido. Que era meio que um descendente de indígena. Que é o da aldeia lá. Eles escondiam a garrafa de pinga dentro de Igarapé. Dentro da terra. Pra gente, pra equipe não ver. Só que ele ia lá toda hora e ele me contou. Ele falou, mano, tô tomando pinga. Eu falei, firmeza. Por mim, você pode tomar o que eu quiser, velho. Aí, beleza. Aí eu fui jogar bola com os loucos. Deu dez minutos. Eu tava com a bola assim. Passei pro cara. O cara tava tentando me pegar aqui. Ele me empurrou com a mão. Não foi no ombro. Ele só tomou assim na disputa, assim. Nisso eu fui apoiar no chão. Só que era um barranco. Eu apoiei aqui. Foi todo o meu peso. O que aconteceu? O meu cotovelo dobrou pra trás. Mano, fez um barulho. Você tá brincando, cara. O meu braço parecia uma geleia. Você até quebrou o braço lá na puta. Eu não quebrei o braço. Eu não quebrei o braço. Eu não quebrei o braço. Não é só quebrar o braço. Cotovelo pra trás. E o braço ficou pendurado. Ou seja, o nosso braço tem esses dois ossos, né? Ele saiu. Então ele ficou assim, ó. O que tinha que acontecer? Puxar pra pôr no lugar. Mano, eu só sei que me levaram até a aposentadora que era médica. E a dor? Não senti nada, mano. Eu tava em choque. Eu me levava até a aposentadora que tava num outro lugar de barco. Já tava anoitecendo. Ela chegou no barco e falou, mano, o cara zoou o braço jogando bola. O braço falou, nunca vi uma lesão de cotovelo igual a essa. Eu falei, obrigado. Valeu. Meu cotovelo. O meu braço tava pendurado. Isso aqui tava uma bola. Tava quantas horas de um primeiro hospital, por exemplo? Então, eu só vou tentar ser breve. Ela chegou, olhou pra mim e falou, você quer que eu ponha o seu braço no lugar agora, você vai sentir a dor. Ou a gente tenta achar um hospital lá em Porto de Mosa, uma hora e meia de barco daqui. Falei, mano, agora, o que vai chegar lá? Os caras vão fazer a mesma coisa? Sim. Bota agora. Ela falou, bom, então morde isso aqui que vai doer. Aí eu só sei que eu deitei no colo dela, assim, no meio da maçã, passando um monte de morcego, porque fim de tarde ficava com chuva de morcego. Eu saquei cada vez um morcego assim, passando aquele fim de tarde. Pedi um ayahuasca lá pra tribo, tipo isso. Aí deitei no colo dela, assim, eu só vi a veia do pescoço da mulher, assim, de tanta força que ela tava fazendo pra puxar meu braço e encaixar. Mano, eu me preparei pra maior dor da minha vida. Nossa, tô passando mal. Não doeu nada. É mesmo? Aí ela falou, acabou, tá no lugar. Você tá arrebentado, mas o seu braço tá no lugar. Eu falei assim, já foi, ela já falou, não senti nada. Ela falou, eu acho que seu cérebro bloqueou a dor do choque, não sei qual que foi. Aí eu quase desmaiei. Mas aí na hora você já conseguiu, tipo, dar uma... Não, lógico que não, mano. Você tá louco, velho. Meu braço tava desse tamanho, não conseguia mexer. Meu Deus, cara, inacreditável. Só que a noite eu falei, eu tenho que engessar essa porra. A gente foi até Porto de Mostra, pegou uma hora e meia de barco à noite, chegou lá na cidade onde tem o hospital. Eu falei, não é hospital, é posto de saúde. Chega no posto de saúde, tinha dois, mas não vem do jogo, assim. Hoje não é dia de médico, não. Você tá brincando. Eu tive que convencer os caras a deixar a gente entrar, procurar uma sala onde faz gesso. E eu e ela, os caras deixaram, depois eu insisti muito. Falei, não pode, não pode. Falei, mano, olha meu braço, mano. O cara falou, tá, vai. Finge que eu não tô aqui. Eu e ela fizemos o meu gesso. Mentira, você fez gesso. Primeiro botou a gás e depois vem o gesso? Depois o gesso molhado, ele seca, né? Aí imobilizamos aqui, tudo cagado, mas feito. E aí voltei pra lá. Voltou pra matéria. Voltei, andei dois dias aqui com uma tipoia. No meio do mato. E é o produtor que quase caga a matéria, né? Você, no caso. E o câmera e o áudio, mano, eram dois puta coisão. Os caras tão vendo. Esse cara foi jogar bola aí. Eles arrumaram o meu acidente. Olha. E eles ficavam vendo e dando risada. Nossa, eu vacilo. Vacilo. Dois puta coisão. Eu nem comei. Isso, isso. Só aconteceu por causa das dicas desses filados. Sim. É que você foi jogar lá. Sabe como eles olharam pra você com a câmera na mão? Falaram esse aí. Não, mas tô falando dos caras da equipe. O câmera e o áudio. Isso, perfeito. Isso, estavam contra você. Quando você foi lá jogar bola, eles torceram pra você se dar mal ali, mano. Foi desordem. Mas o que você tira de aprendizado aí? Não jogue bola em meio a uma produção, né? Não jogue bola no barranco, mano. Com os malucos loucos de pinga desde as sete da manhã. Me lembrou o Ceará lá. Lembra o Ceará que foi jogar de Pelé? Entendi. Nossa, mano. Mas esse... O cara não foi na maldade. Ele foi normal. É, você acha que ele não... Entendi, entendi. O cara do jogo, do campo, que me empurrou, ele não me empurrou. Saquei, tá? Eu estava jogando bola. Já o do Ceará foi... Só que era um barranco, então você... Eu não sei qual que é. Não tinha muito espaço pra apoiar. Você calculou o corpo num lugar reto, né? Pra se apoiar num lugar reto. Não teve nem tempo de eu pensar. Quando eu fui, foi meu peso inteiro em cima do braço. E aí, mano, uma hora eu decidi voltar. Eu tive que voltar, pegar esse rolê todo com as malas gigantes. Sozinho? Só com um bar... Sozinho. Você voltou antes. Voltei antes. Você falou, galera, não vai dar. Um dia antes, porque eu falei, eu não aguento mais. Não tive lesão de ligamento, não sei como. Só que meu braço ficou assim, ó. Não dobrava mais do que isso. Porque o osso calcifica, não dobra. E aí, mano, na fisioterapia, eu senti toda a dor que eu não senti lá. Porque a fisioterapia era basicamente puxar o braço pra quebrar a calcificação. E aí, mano, uma hora eu nunca senti tanta dor na minha vida. Estéreo mesmo. Mas hoje você consegue passar um pouco mais, já? Ó, esse aqui é negativo, tá vendo? Aham, sim. Vai pra baixo. Esse aqui, pelo menos, tá no zero. Mas e pra cá? Pra cá tá suave. Ah, beleza. Não, ficou suave. Caraca, mano. É, assim, realmente, eu acho que um dos meus maiores medos é passar... Porque a gente se mete nesses meio do mato pra fazer essas matérias aí. E é passar mal. Eu tenho pedra no rim. Meu maior medo é ter pedra no rim quando eu ia pra Amazônia. Fórum Mundial Sustentabilidade a gravar com legendários. Quando eu falo a parada, a gente andava com perneira por causa de cobra. E, mano, o local lá que tava com a gente matou uma cobra, acho que era uma jararaca. Do lado. Do lado. Do lado. E aí, eu fui... Depois eu fui ver... Não tinha soro. Soro. Perfeito. Antiofídico. Não, e assim... Eu tomo uma picada lá. Acabou. Era uma hora e meia pra eu ir pra essa cidade que não tem nem hospital. E outra. E não tinha... E seguro... Aranha também. E seguro também da empresa, da emissora que você tá lá fazendo a matéria. Eu não vou citar o nome da produtora. Não, e até... Mas eu vou só falar que a chefe, a diretora, quando eu liguei pra contar o que tinha acontecido... Sabe o que ela me falou? Porra! Você não tá aí pra jogar bola, você tá aí pra trabalhar. Não perguntou como é que tá meu braço, como é que eu tô com isso, se eu tô ou não tô. Só tomei uma chupada. Mas ela não falou assim, ó... Porra, você não tá aí jogando a bola, você tá... Não. Não, tá bom. Não, porque não foi nessa produtora. Tá bom. Foi outra. Uma produtora com... Bastidores. Uma produtora do João Gilberto. Bastidores. Tá, ó... Pra gente encerrar aqui, nós temos o nosso slogan no Esporte FM, que é... Uma jogada muda tudo, né? Porque afinal, uma jogada pode mudar tudo aí. Na tua vida, você teve uma jogada que mudou tudo, assim? Então você acha que nesse momento você tá fazendo a tua jogada de mudar tudo, assim? Não, nesse momento a minha jogada é cuidar da minha cachorra, do meu jardim, da minha vida, da minha cabeça. Tava um pouco zoada. Uma parada que mudou muito a minha vida foi a história desse personagem. Então no dia que o Mil Grau precisou de alguém e eu topei gravar com essa máscara... Mil Grau. O Corinthians Mil Grau, nosso tempo, Kelvin Thiago, ele falou, vamos lá, Bolivão. Vamos lá, não era Bolivão ainda, né? Mas vamos lá, vamos gravar, vamos gravar. Eu falei, só grava com essa porra dessa máscara. Elcio Coronato tava lá também nesse momento. Tava lá também, Elcio Coronato. Na verdade, foi quando o Elcio saiu, porque ele gravava esse programa com o Elcio. Aí quando o Elcio saiu, ele falou, grava comigo, eu não posso gravar, se eu não quero gravar sozinho. Entendi, ele falou, não quero botar o rosto. Eu não quero aparecer. Ele falou, tá bom, bota essa máscara, já tava lá. Bota essa máscara e fala que você é o Bolívia, que eu falo de um boliviano no meu gosto da zoeira. Aham, perfeito. Fala que você é esse Bolívia. Falei, pronto. Então essa jogada mudou tudo, né? Porque eu era só o cara que pensava as paradas e comecei a aparecer na câmera, ainda aqui de máscara, mas mudou. E esse personagem nasceu, ganhou uma vida, ganhou corpo, né? E agora você tá aí nessa relação... Ah, os caras falam, vou tirar a máscara. Já deu. É porque parece coisa da internet de 10 anos atrás. Parada de máscara. Mas pra mim não faz sentido, mano. Eu não tenho vontade de ser artista, de mostrar meu lindo rostinho. Mostrar o rostinho, né? Não tenho vontade. Não é questão mais de timidez, né? Realmente não é o meu rolê ir pra frente da câmera. Então se ainda fizer sentido a máscara, beleza? Se não fizer, eu vou trampar do que eu sempre trampei, tá tudo certo. Mas essa jogada mudou, deu uma mudança. Mas a turma te pergunta bastante, né? E aí? Manda mensagem. Ô, Viva, cadê você? Manda mensagem. Quanto mais o pessoal me menos mandam, né? Mas toda vez que eu tô em alguma coisa, aparece alguma coisa, eu falo, pô, você tá sumido. Cadê você? Manda sim. Mas eu quero fazer o aparato se eu realmente achar legal. É isso, cara. Sabe? Eu acho que assim, também tem esse sonho que é muito vendido pra todo mundo, pra molecada da internet, né? Dessa vida da internet e tal. Você viveu o canal mais legal de futebol e as melhores experiências e tudo. E até mesmo quem viveu tudo isso tem o seu momento de parar, de pensar, de refletir, de cansar também, de ter os momentos de down, de baixão, disso tudo, assim, né? É normal, né, cara? E é legal também dizer isso pra galera que, olha, não é também tudo maravilha e... Não, mano, nenhum lugar é maravilha. Nenhum lugar, nenhum trabalho, tudo tem seus momentos, suas fases. Pra mim, sempre o saldo é positivo. Eu sou uma pessoa que sente as coisas muito, assim, no estômago. Visceral, né? Muito visceral, muito direto ao ponto. Então você também vai se desgastando com algumas pessoas que você não engole. E aí, às vezes, tem que, né, fazer... Tem uma politicagem envolvida no meio disso tudo, né? Tem uma diplomacia, mano. Qualquer trânsito que você tiver, quanto menos você for você, quanto menos você der sua opinião, você vai te dar melhor. Quanto mais você for autêntico, mais você vai se fuder. Essa é uma conclusão que é não falha, né? Então toma cuidado. Pode crer. Depois eu te mando até um texto do Eduardo Galeano que fala sobre isso, assim, que é muito bom. Que quanto mais você fala, mais você é silenciado, quanto mais você quer caminhar, menos você... Sabe? Então, realmente, é ter sempre... A coisa do, ah, eu vou entrar lá e eu vou revolucionar, ela vai até o capítulo dois, quando você entra mesmo, né? É, vai devagar, mas vai. É, é, exatamente. Supercopa Desimpedido sente falta ali? Não. Não sente falta? Não. Deu também o que eu tinha que dar. Eu acho que, na verdade, as Supercopas legais falam que as duas primeiras. É, né? Depois que os caras entraram pra jogar bola e ganhar, sabe, começou todo mundo a levar pra aquele campeonato toda a sua frustração de não ter virado jogador. em vez de ser uma coisa pra brincar. Aí você fala, porra, eu sou competitivo, toda vez que eu entro em campo é pra ganhar. Eu falo, mano, é uma Supercopa Desimpedido. Isso é complexo de jogador, irmão. Você não é jogador, brother. Você é só um youtuber ou um cara que acha que joga uma puta bola que não joga. Você joga bola pro seu grupo ali. Agora, perto de jogador, você não... Então, você não precisa agir como um jogador na sua vida, porque você não o é. Mas tá cheio, né? Tá. E se veste e tal, e tem aquela banca de jogador. Aí dá uma preguiça. É, dá. Se a gente é mais crítico como a gente é. É, nos primeiros que era mais subversão total. Que era mais rock e gol, né? Era mais rock e gol. Eu me divertia lá, comentando e falando merda. Passei o momento que começou a ficar muito sério. Pra mim, perdeu um pouco. Aí entrou as ativações comerciais e hoje em dia o... Tá bom, a dinheira. É. O intervalo do jogo é super longo hoje em dia. Não, acho que é a mesma tônica do campeonato. É o mesmo espírito que o galera vai jogar. Os caras chegando junto, quebrando. Até tem umas minas jogando muito que... Pô, uma vez quebraram o joelho da Nath... Pô, sabe? Trincando. Eu vi umas entradas ali que eu falei, cara, não é isso. Eu trinquei minha costela na Supercopa. A única que eu joguei. É porque você é velho também. A gente quebra qualquer coisa. Uma folha e uma cotoveladinha ali, viu? Do Arthurzinho, acho. Eu acho que os caras a gente tá com espírito. Eu acho assim, mano, você quer jogar um campeonato? A gente tá num campeonato aí de verdade. Isso, os internos de clube mesmo. Que não vai ter camerazinha. Ali é pra brincar, mano. É igual no churrasco. Você não vai chegar no churrasco pra quebrar alguém. Exatamente. Joga a bola, vai. Quer ganhar, vai fazer. Quer jogar, fazer o gol, quer driblar. Beleza, agora vai chegar lá pra... Não, e isso contamina. Os canais vão contar, vão falando e vão não sei o quê, né? Eu acho que não sinto falta. Eu não olho pra trás e tenho saudade das coisas que já foi. Mas tenho orgulho e saudade, assim. Saudade no sentido de achar legal o que aconteceu, né? Claro. Mas não saudade no sentido de querer estar lá agora. Perfeito. E marcou uma... É isso, os ciclos, assim, né? E você marcou o teu ciclo ali junto com o Fred, junto com aquela turma mais do começo, né? O próprio... Mil Grau. É, o Mil Grau. É, e o... Não, foi um negócio que, assim, foi um pioneirismo, né? A gente abriu caminho. Eu acho que o mais legal que eu acho que rolou ali foi o BTS, que o meu programa de entrevista que comecei no começo de 2014, quebrou o padrão pra caralho. Pra caralho. Eu acho que esse monte de podcast também... Sim, tem razão. Isso era antes. No jeito de falar, o BTS foi... E, assim, eu escuto de muita gente que tem podcast e fala, pô, Bolivão, eu queria que você participasse porque você foi uma inspiração pra mim, caralho. O jeito de abordar os caras do futebol, entendeu? E o cenário era muito legal, né? Porque era um cenário que vocês levavam meio ambulante, assim, né? Montava na casa dos caras. É, é. E, pô, você entrevistou Thomas Miller. Todo mundo, mano. Só faltou o Adriano, o Fenômeno e uns gringos que eu queria muito, mas o Maradona, o Ibra. Não teria sido foda. De argentino, você entrevistou que é o Verón? Argentino foi o Sorim. Sorim. O Saviola. Aí outros, como o... Puta, o que mais? Argentino que jogou no Brasil deve ter entrevistado. Eu não tô lembrando agora. Qual foi a zicada do Thomas Miller ali? O que que você... A zicada foi que eu fui entrevistar ele antes da Copa, né? A gente tinha tomado 7x1 na Copa anterior. E era pela Gillette. A de Gillette tinha uma promoção de uma cuequinha com as cores do Brasil. Eu levei essa cuequinha pra dar pra ele, porque eu tinha que entregar a marca, né? Perfeito. E eu falei, bom, a brincadeira vai ser. Eu vou entregar, mas com uma zica, porque os filha da puta meteram 7x1 na gente. Eu dobrei 7 vezes, uma pra cada gol. Na hora de entregar, eu falei, pô, é pra te dar boa sorte. Pra você jogar pra caralho nessa Copa. Mano, o que aconteceu é que a Alemanha foi eliminada na primeira fase. E o Thomas Miller, daquele dia em diante, nunca mais jogou nada. Nunca mais jogou nada. Nem a seleção da Alemanha, nem ele. Ele tem que pegar uma cueca e desdobrar 7x2 que é pra quebrar esse encanto, entendeu? Mas foi uma coisa... Então nunca mais teremos a Alemanha. Maravilhoso. Até hoje a Alemanha perde, os caras me mandam. Isso, é marcante. Tô ligado. Você deu essa zicada no Thomas Miller. Que é maravilhoso o Thomas Miller. Um puta personagem também, né? Ele é muito legal, velho. Um cara diferente. O gringo mais simpático que eu entrevistei foi ele. E o cara com menos físico de jogador de futebol da história, né? Tipo assim, ele não parece um jogador. Ah, ele é aquele cara despojadão. É magrão, quase meia baixa. Joga com meia um baixo, sabe? Isso. Fica na linha fina. E tem um jeito de jogar também diferente, né? Meio peladeiro. Isso, meio inteligentão. É, o maluco meio peladeirão. Não é aquele cara que deve fazer umas embaixadas muito loucas. Não, não é. É o jogador meio amadoitiga, assim. Isso. Maravilhoso. Meio peladeiro, que assim, meio período ele joga futebol, meio período ele é médico. Trabalha. Isso. Ele não é muito tarifado. Não é um Monique ali. Isso. Exatamente. Senhoras e senhores, Bolívia. Valeu, mano. Obrigado. Espero que tenha sido boa resenha. Obrigado mais uma vez. Vou te mandar os cortes depois, tá bom? Manda os cortes. Porque hoje em dia a internet vive de corte, né? Vive de corte. Chegamos a esse ponto. É uma mel. É o Fred Kruger. Isso. Da web. É. O Jack Estripador. Obrigado, gente. Semana que vem tamo de volta. Até lá. Tchau. Tchau.